Agora na Bradesco Esportes FM Tá na hora do Café Esporte Bola Bom dia galera! Está começando mais um Café Esporte Bola? Embarque, desfrute! Vem, vem nessa aventura comigo! Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está ranhando Te deixando bem atualizado Hoje é terça-feira, dia 20 do mês Chegamos a quase a metade do mês Já estamos caminhando para o final Hoje que é dia do poeta, do arquivista, do maquinista ferroviário Mundial da osteoporose, da estatística e do controlador de tráfego aéreo Haja motivo para comemorar num dia só, dia 20 de outubro Em 1991, Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial de Fórmula 1 Em 2007, a África do Sul venceu a Copa do Mundo de Rugby Da ocasião Temos uma galera aniversariando Nasci em 44, Jair Pissernes, jogador e também treinador do futebol brasileiro Subiu o Palmeiras para a primeira divisão Em 51, nascia Claudio Ranieri Também treinador de futebol, se notabilizou pelo comando da Roma Em 68, nascia Clemer, ex-goleiro de Internacional e também de Flamengo Em 82, Luciano Amaral Ele que foi atacante Aí, um bom jogador Também E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você Aqui na rádio do seu esporte, Abradesco Esportes FM E para começar, vamos ouvir um trecho do Terceiro Tempo Onde Neto, Edmundo e outros comentaristas Também o próprio Milton Neves Falaram sobre o assunto da rodada Tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro sendo realizada Vamos ouvir o que a galera do Terceiro Tempo tem a falar Foi um grande jogo de futebol aqui no Morumbi O jogo começou a mil por hora Já começou com essa falha aos 55 segundos Do zagueiro Rodrigo E o Luiz Fabiano, que não é bobo nem nada Com todo oportunismo do mundo Chutou de perna esquerda Para vencer o goleiro do Vasco da Gama E fazer 1 a 0 Aí o Rodrigo bobeou O Luiz Fabiano, bem colocado e com muito oportunismo Fez o gol Aí o Vasco cresceu no jogo Criou várias oportunidades E o Nenê obrigou o Rogério Senna a fazer essa ótima defesa Vale a pena lembrar O Rogério Senna foi o grande destaque da equipe do São Paulo Aí mais uma oportunidade Só que dessa vez O Jorge Henrique adiantou um pouquinho a bola Depois recebeu o passe do Andrezinho E facilitou a boa defesa Mais uma boa defesa do Rogério Senna Aí está o pênalti tão questionado Mas você vê que o jogador de São Paulo ergue o braço E por já ter cartão amarelo O garoto Matheus Reis foi expulso E aí o Nenê cobrou com perfeição E empatou Esse lance foi no finalzinho do primeiro tempo Os jogadores do São Paulo reclamaram bastante Aí você vê a bela cobrança do camisa 10 Nenê Aí volta para o segundo tempo O São Paulo com um a menos Na cabeçada do Rodrigo Mesmo que falhou no início do jogo Olha, sobe sozinho E cabeceia e consegue fazer o gol da virada Nesse momento aí o Vasco chegava a 31 pontos Largava a lanterna novamente para o Joinville Mais uma boa oportunidade na bola parada Dessa vez o Nenê cobrou E o Rogério Senna faz ótima defesa Vasco teve N oportunidades De marcar o terceiro gol Não teve capacidade para fazê-lo Mas olha aí, depois do cruzamento Do Júlio César O Rafael Silva Cabeceia a bola caprichosamente Você vê que ele levanta a cabeça Olha, cruza O Rafael Silva Que é tido como um talismã Aí está o gol de empate O Rodrigo Caio começa a jogada O Centurião cruza E ele de perna direita Lá dentro da área Sozinho Faz o gol de empate Um gol muito comemorado Pelo próprio Rodrigo Caio Também fez uma excelente partida E pelo técnico Doriva Porque já estava caminhando Para a segunda derrota Em duas partidas Quem cruzou foi o Centurion Que entrou no lugar do Alexandre Pato Que foi bastante vaiado Pelo torcedor São Paulino O Vasco não teve coragem Não teve capacidade de fazer o terceiro gol E acabou sucumbindo E dando à equipe do São Paulo A oportunidade de empatar Milton Neves São quatro pontos Mas você tem que Aí tem que torcer Para o Curitiba perder Para o Goiás perder E para o Joiviria também Certo? Aí você tem que torcer Para o Havaí Torcer para o Figueirense Faltam oito rodadas Das oito rodadas O Vasco tem que ganhar Seis jogos Né? Então não é só vencer os jogos Primeiro ele tem que já ganhar O próximo jogo Que ele vai para 32 pontos Indo para 32 pontos Ele continua ainda Na zona de rebaixamento Isso se O Joiviria perder Se o Goiás perder E se o Curitiba perder também Porque se eles ganharem Vai continuar pior ainda Né? Então esse é o grande problema do Vasco Se o Vasco vai cair Se não vai cair Não é o problema meu Um time que está Na vigésima colocação Com 29 pontos Com 31 rodadas Por que que eu tenho que pensar Que o Vasco É que vai sobreviver E não o Curitiba E não o Havaí E não o Figueirense E não o Goiás Que é forte lá no Saga Dourada Ou não o Joinville Que é forte na arena Do Coelho Por que que o Vasco? Até porque o Vasco Na minha opinião Tem um péssimo time É um time muito ruim Tecnicamente Muito ruim Que por sinal Também Veloso O senhor que falou de pênaltis Eu acho que é o quinto gol Que o Nenê faz De pênaltis Pro Vasco da Gama E aí? E o detalhe é o seguinte Eu sei que sabe tudo aí Na internet Você fica aí no Arroba Milton Neves E tal No terceirotempo.com.br Vamos ver qual é o próximo O Neto tem razão Não basta Tem que superar um monte de time Não é só um Agora o próximo jogo Não é um clássico no Maracanã Porque nesta quarta-feira Temos Copa do Brasil Não tem campeonato brasileiro Aliás Volta o terceiro tempo Na tela da Band Na quarta-feira Por volta de meia-noite Aí No final de semana O Vasco Veja aí pra mim produção Wesley Com quem que joga? Joga com Acho que faz clássico com o Joga Vasco e Grêmio Vasco e Grêmio Lá no Maracanã Lá no Maracanã E cinco horas do Natal Entendeu? Então pra ganhar do Grêmio É uma dureza E deixa bem O problema também É que se a gente pensar assim Ok Oito rodadas levar seis Ah o Fluminense fez isso Ou basicamente isso em 2009 Conseguiu se livrar Do rebaixamento Agora eu Na minha opinião Claro que eu torço pelo Vasco Todos os times cariocas Mas eu acho que naquela época O time do Fluminense Era melhor do que hoje em dia É o do Vasco E se a gente for olhar Pra trás do campeonato Eu não me lembro do Vasco ter E acho que isso não aconteceu Ter levado seis Rodadas assim Seguidas Então se a gente olhar O histórico desse ano Fica complicado E tem uma coisa também Deixar bem claro Pra todo mundo Que tá acompanhando o terceiro tempo Que a partir de domingo Agora Da semana que vem O jogo começa Às cinco horas da tarde Horário de verão Várias avaliações Que podem ser feitas No decorrer dos noventa minutos Assim como A gente tava Onze contra onze No começo do jogo Fizemos o gol Acho que nós baixamos Um pouquinho a intensidade Do jogo Deixamos o Vasco crescer E também no segundo tempo Depois de ficar com o jogo As horas a menos Logicamente Destacar a garra A garra de todos Que ficaram em campo Correram muito Lutaram muito E uma pena O árbitro Tá sendo muito bom Ano passado Já veio dois anos Muito bem Mas eu já comentei Um equívoco Fora da Esse pênalti Não é apitado Dentro do campo Esse pênalti Já tinha sido apitado Antes de começar o jogo Só bastava Só bastava A circunstância Apareceu uma circunstância Mas muito 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 Uma pena Porque ele é muito bom Você não viu o pênalti No lance O pênalti Tá louco Nem na mão Pega O braço tá colado No corpo Renato Augusto Jadson Dá gosto de ver É até uma Uma discussão De quem é melhor Hoje Se é o Renato Augusto Se é o Jadson Quem é o principal Jogador do Corinthians Hoje o Renato Fez dois gols E deu uma assistência No último jogo Foi o Jadson Como é que é Trabalhar com esses dois Jogadores E como é Feita essa engrenagem Pra dar tão certo Esse último termo É o último Que tu pegou É o mais importante É a engrenagem Eu nunca vi Individualidade nenhuma Aparecer Se não tiver Uma engrenagem boa Eu tô falando Inclusive De peças de reposição Eu tô falando De Edu No último jogo Eu tô falando De Rodriguinho No último jogo Aí tu vem pra esse jogo E faz Edilson Com a qualidade Que teve do jogo Tu trouxe Love Pra conclusão Pra retomada Porque É o entrosamento E é o jogador Que tem essa característica Esses dois jogadores São jogadores Com características diferentes Um é passador Um é mais de um contra um E chegada na área De rotação De qualidade de passe Eu vou falar Aquilo que eu falei No banco No final do jogo E vou repetir Eu não sei se a gente Vai ser campeão Mas a gente tem um objetivo É repetir padrão De atuação Dentro e fora de casa Mantendo o mesmo nível Como foi hoje Você coloca uma situação Pelo menos o Corinthians Demonstra isso Que é incomum No futebol brasileiro Raras vezes a gente viu Um comandante Ter tamanha ascensão Sobre os seus jogadores Por que isso acontece Não Mexe na minha vaidade Sim Eu vou levar isso Como um elogio É uma realidade É Eu fui esboleiro Podia me escalar Ou não me escalar Vou repetir Mas me respeita E me treina Eu respeito E treino todos De forma igual O que você fez Isso é a base Do Corinthians É por que o Corinthians É diferente É por causa disso Porque realmente Há essa relação De Vamos dizer assim Não sei se a honestidade É a palavra correta Essa relação De avaliação De quantificação De valorização De cobrança Tem que ter uma hierarquia Acima da minha Uma situação Igual E pensar parecido Não igual É pretensão É pensar parecido Ela tem uma direção Que ela age dessa forma Então fica fácil Para mim Falar na medida Que o técnico Fala que é o mesmo Discurso do presidente Do Eduardo Do Edu Do Alessandro E ninguém está falando A gente quer Dar o trabalho E quer respeitar todos Isso passa De uma hierarquia A outra As pessoas que tem O comando Sabem o que eu estou falando Todos nós sabemos Quando ele é Ele vem de cima Isso fica mais fácil Então facilita o meu trabalho Qual o discurso dos boleiros? Jogo a jogo Degrau a degrau Feliz Mas sem euforia Não passa A gente sabe O quanto é difícil O futebol E o quanto é difícil Construir esses momentos Nós já temos Uma carne cortada E queimada Do grande cantonato paulista Que a gente fez E sair fora invicto Nós temos Um dos três melhores Futebol apresentado Na Libertadores Pegamos um dia errado E ficamos fora Então o nível Da consciência Também desse grupo É muito alto Se cobra do Brasil Que a gente não tem Esquema tático Dizem que não tem Que nós somos fracos Que os nossos treinadores São fracos Em relação ao trabalho Que é feito na Europa Que os nossos jogadores Não tem essa característica De aceitar um trabalho tático Eu sei que você está rindo Porque você não concorda Mas na prática Você é um dos poucos caras Que está fazendo Mostrando que no Brasil Isso pode funcionar Isso que eu falei É balela Ou realmente A gente tem essa dificuldade Essa diferença Por isso que o teu time Está na frente A gente tem essa dificuldade Sim Sabe qual é o motivo maior Porque só três técnicos Do campeonato brasileiro Eles estão vingando Na trigésima primeira rodada Um lá embaixo E vocês dois Você ou o Levi na frente E aí tu pé É claro É uma coisa que dá tempo Dos profissionais trabalharem Dê uma relação de continuidade Busca qualificar Tem necessidade de uma peça Busca uma peça Que é aquilo que tem Fala com o técnico Fala numa salinha Pede pra ele falar Tudo que ele pensa Como a gente faz Mas principalmente Dá tempo Para os profissionais Trabalharem Se não tu fica assim Estalando o dedo Tu acha que tu vai montar Ah é bom trocar Por que motiva Se fosse só motivação Cara a gente A gente contrataria Um Um cara Que História de vida De superação A cada jogo Não é assim Nós temos que rever A cultura Da mudança De técnico De futebol brasileiro Senão a gente vai ficar Numa roda assim Ah é porque que vai Porque troca toda hora Não tem ninguém Que tivesse a possibilidade Que eu tive O que eu estou tendo Junto com o Levi Junto com o Kleina De poder dar continuidade O trabalho O Ferguson ficou 24 anos Ou mais No Manchester Você acha que você fica Quantos no Corinthians Mudando essa história Eu estou indo em cima Do que você está pregando São situações diferentes Até o cara O cara é manager lá Ele tem Ele tem prorrogativo Mas foi técnico Da grana De quem contratar De quem não contratar Não dá pra comparar O cara não esperava Voltar pro Corinthians Tão cedo Eu tenho 3 anos de contrato Deixa aí Tá beleza Tá aí essa galera Do terceiro tempo Opinando também No final Com as entrevistas Do Rogério Senna E também um trecho Do Tite Falando também O campeonato Que trouxe Algumas decepções Principalmente com relação Ao jogo do Vasco Todo mundo esperando A vitória do Vasco Ainda mais depois Do 2x1 Deixar escapar No final Um empate Por 2x2 Contra a equipe Do São Paulo Só um detalhe A camisa do São Paulo Não ficou nada bonita É um pecado Você mexer Com as cores originais De um clube De futebol E seguimos para falar Tem sido arbitragem Tem sido arbitragem Mas eu acho De uma covardia Incrível O que as vezes As pessoas Não tomam conhecimento Não sabem O que um árbitro De futebol Ele é sujeito A fazer São deslocamentos Em cima De deslocamentos Tem a questão Das temperaturas Tem a questão De não ser Uma classe Profissionalizada E tem também O fato De não ter O próprio Árbitro A oportunidade De poder Se expressar De poder Falar De poder Se manifestar Porque a comissão Nacional De arbitragens Da CBF Não permite Que o árbitro Exponha E que o árbitro Fale Sobre determinados Lances polêmicos No campo Há muito tempo Que a gente já vinha Querendo conversar Com o árbitro Que estivesse Atuando E ele está atuando Eu acompanhei o jogo Havaí E Palmeiras E a arbitragem Pelo menos Nada Que tenha sido Questionado A ele E o momento Do campeonato Nos Traz A uma realidade Será que Tudo que acontecer A partir de agora Vai ser colocado Na conta do árbitro A declaração Infeliz Do Rogério Sene Ontem Que nós já trouxemos Aqui Já repercutimos Com o Zinho Que é Assistente técnico Do Jorginho Condenando E colocando Em cheque Arbitragem Do Nielsen Que é um árbitro Que vem Nielsen Não Do São Paulo Delson Freitas Do Pará Que é um árbitro Que eu considero Muito bom Isso coloca em cheque Novamente o tema Arbitragem Marcelo de Lima Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Amigos Ouvintes É um grande prazer Estar falando com vocês Prazer é todo nosso O que você tem achado Dessas críticas Que são feitas E todo mundo Resolveu agora Bater No árbitro E que a arbitragem Passa a ser o grande vilão Deste campeonato brasileiro Marcelo Eu acho que De um tempo pra cá Vocês Árbitros Estão Sendo colocados Na berlinda Por causa De Mais informações Do setor Mais informações Do departamento Não vou nem te fazer Essa pergunta É apenas uma opinião Que eu não vou colocá-la em cheque Mas É uma opinião Minha Eu acho que Se o presidente Da comissão nacional De arbitragem Ou então Aqueles que fazem parte Da comissão Viessem a público Pra poder esclarecer Numa segunda-feira Segunda-feira Hoje então É um dia ótimo Pra você Falar sobre polêmicas E falar sobre Algumas questões De arbitragem Mas isso não acontece Aí o árbitro Cadu Macri É colocado em cheque Ele Não tem A oportunidade Às vezes De ser ouvido E muita gente Também às vezes Não tem Interesse Em querer Ouvir o árbitro Marcelo de Limenrique Tá com a gente E é o nosso convidado De agora Cadu Grande abraço Marcelo Agradecendo a sua participação Aqui com a gente Na Bradesco Esportes FM Eu vou até pegar Pelo ponto que o Sérgio Trouxe Do fato do árbitro Não dar entrevista Ou não poder falar Depois de uma partida Em cima de lances Cruciais e importantes A única opção Que o árbitro Sobra pra ele É redir na súmula Os acontecimentos Do jogo Como é que você encara Essa determinação Essa recomendação De que os árbitros Não podem falar E não devem falar Antes ou depois Dos jogos Em cima de partidas Importantes ou não Do campeonato brasileiro Você acha que seria Até melhor Para o árbitro Ser entrevistado Tal qual acontece Com os técnicos Depois do jogo Com os jogadores Até para poder Serem sabatinados E explicar muita coisa Que aconteceu no jogo Até para se defender Em algum caso Marcelo Boa tarde Boa tarde Cadu Vale ressaltar Que é uma determinação Que vem da FIFA Não é a determinação Da CBF Nem da Federação Carioca Nem Paulista Determinação Que vem da FIFA E a CBF Apenas cumpre Pessoalmente Eu acho que em jogos Pontuais Deveríamos sim Cada vez mais Abrir espaço Para o debate Um debate sadio Um debate limpo Sobre os lances Que ocorreram no jogo Até para poder Explicar Esplanar algumas situações Alguns conceitos Eu acho que seria Válido sim Mas temos que ressaltar Que são determinações Não inventadas Pela CBF Eu pessoalmente Gostaria sim De falar de alguns lances Mas infelizmente Isso não ocorre E dá espaço Para ilações Para levar Grandades Para histórias Porque o árbitro Sem voz Ele fica sujeito A essas coisas E é um terreno fértil Para poder Criarem situações E criarem Criarem coisas De maneiras Inverídicas Marcelo Até você disse Que é uma recomendação Da FIFA Que os árbitros Não deem entrevistas Mas é uma recomendação Da FIFA também Essa questão Do toque na mão Na bola A bola na mão Que tem sido A maior polêmica Do campeonato brasileiro Eu acho que o campeonato Está sendo marcado Por esses lances São cinco Seis lances Todo dia Toda rodada Tem essas jogadas Que acabam Interferindo Você acha E essa recomendação Também é FIFA Mas parece que só acontece Aqui no Brasil Eu assisto os jogos Das outras principais ligas Do mundo E não vejo Essa frequência Tão grande De pênaltis E jogadas Nesse sentido Você acha Que o brasileiro Está tendo Os árbitros brasileiros Estão tendo Uma recomendação Não tão adequada Ou uma observação Diferente Para o que a FIFA Pede É Eu gostaria de ressaltar Primeiro um ponto Eu cheguei a pouco Do Mundial Militar E já fiz vários jogos Pelo mundo Eu só queria testar uma coisa Não é tirar Nossa responsabilidade Não Mas apitar futebol No Brasil É difícil Apitar futebol No Brasil É muito difícil É muito complicado Não é fácil A nossa cultura aqui É um pouco complicada Quanto ao fato específico Que você relatou aí Sobre mão deliberada E a ação deliberada Que resulta Num toque de mão As instruções Foram São muito claras Já há dois anos Muito claras Para nós artes Há dois anos Fazemos cursos Temos vídeos E a ação deliberada Que resulta Num toque de mão É uma ação Grande Em que o jogador Não toma cuidado Do seu braço Ele pula Ele busca a bola E tem o toque No braço O atleta hoje Ele tem que tomar conta Do braço Quando ele vai Para a bola E a mão deliberada É aquela que o jogador Coloca a mão na bola Para isso ficar bem claro Falar em linhas gerais Com certeza Tivemos já alguns equívocos E vamos ter mais equívocos Porém Aquela bola inesperada A bola rápida A bola acidental Ainda continua existindo Não mudou nada Os conceitos Estão bem claros Vimos alguns equívocos E vamos ver Ao longo do campeonato Até o final do campeonato Vamos ver no que vem Porque hoje Não podemos fugir De um fato Hoje temos O jogo do campo Que é um jogo Muito veloz Um jogo Muito Muito De muitas artimanhas No Brasil De muitas simulações Que nós temos que combater E o jogo da TV Às vezes você sai De uma partida Hoje Em que você toma 160 decisões Achando que foi Muito bem E quando chega em casa É um jogo totalmente diferente Porque a mídia Traz isso Agora os conceitos Estão muito bem explicados Para os árbitros E não há nenhuma dúvida Debatemos os vídeos Quase que diariamente Entre o nosso grupo Marcelo de Lima Henrique Boa tarde É o Rodrigo Campos Tudo bem? Tudo bom, Rodrigão? Tudo Prazer em ouvi-lo Deixa eu te perguntar Uma coisa Na semana passada Existiu uma grande polêmica Mais uma, né? Envolvendo arbitragem Em clubes reclamando Dirigentes E houve a denúncia Do presidente Eurico Miranda Do Vasco da Gama Em relação A visita Do presidente Da federação Catarinense de futebol Delfim Peixoto Ao vestiário Do árbitro Ricardo Marques Mais uma vez Inclusive no jogo Entre Vasco da Gama E Chapecoense No primeiro turno A pergunta Que eu faço A você é a seguinte É comum O árbitro Receber Visita De presidente De federação Antes ou depois Do jogo No seu vestiário E se isso acontece Como que você reage? Não é comum É Eu Eu reagiria Eu acho que cada pessoa Tem a sua conduta O repórter Tem a sua conduta A nossa carreira Faz a nossa conduta Não é comum É proibido Quem o permite É Tem que ser Tem que ser Tem que ter Realmente uma sanção É Já Não é Não é novidade isso Pra nenhum árbitro Nenhuma pessoa estranha Pode adentrar o árbitro Adentrar o vestiário Da árbitro Quando essa pessoa Estranha Adentra o vestiário Tem que ser relatado Em suma Como o próprio Ricardo fez No jogo Em Chapecó Não é comum Se fosse comum Você teria vários relatos Aí E hoje o acesso A imprensa A imprensa A corredores Próximos Aos vestiários É um acesso Que É um acesso até comum Principalmente nas arenas Com certeza A imprensa teria já Divulgado Filmado E não é isso Que nós vemos No meu caso Não acontece Se algum colega Deixou E a comissão Não sabe A imprensa Logo logo Vai divulgar Mas eu creio Que grande parte A maioria Não deixa esse acesso Porque é proibido Em documento Se assim alguém O faz Está descumprindo Uma ordem Porque não é ambiente Para dirigente É ambiente somente Para arbitragem É o nosso habitat Onde discutimos Lances, jogadas Táticas Desabafamos Às vezes Um colega erra Outro erra A gente quer o acerto Fazemos a nossa corrente Nossa oração Descontração Então é um ambiente Sagrado para arbitragem Se alguém assim O deixa Faz de maneira errada Descumprir uma ordem Agora Você já precisou Convidar Algum presidente De federação A se retirar Ou Simplesmente Não permitir A entrada Desta pessoa Como eu te falei Cada árbitro tem a sua conduta A carreira é feita Ao longo de anos E pela minha conduta Eu acho que até Espanta um pouco isso E nunca tive Esse desprazer De receber Nenhum cumprimento Nenhuma visita No meu vestiário Nem tive que Tomar nenhuma medida Nesse sentido Da minha parte Uma última pergunta Marcelo Você vinha Como Integrante Da comissão De arbitragem Do Rio Entre os árbitros Do Rio Melhor dizendo Apitando várias partidas Decisivas Aqui no Rio E hoje A gente vê você Na federação Pernambucana Essa decisão Foi exclusivamente Sua Foi a federação Do Rio Como se deu Essa transição Rio Pernambuco De minha parte Foi estritamente De ordem profissional De ordem financeira Simplesmente Uma nova praça Que se abriu Que se abriu Para mim Um grande mercado Financeiro Em que eu Pude ser Muito mais valorizado Financeiramente Do que aqui No Rio de Janeiro Em virtude De tabelas De pagamento De taxas Que lá ficou Muito mais atrativo Para mim Como eu já estou Em final de carreira Último ano Talvez Em 2015 Ou 2016 Se a CBF Aumenta a idade Mas foi Estitamente De ordem financeira Sabendo que É incomparável A visibilidade Que o campeonato Carioca tem O campeonato Carioca Me deu Me deu grandes coisas Fiz Várias finais aqui Entre Itaça Rio Guanabara E estadual Foram 10 ou 11 Mas foi um novo campo Que se abriu para mim De maneira financeira É muito atrativo E eu resolvi Conversar com a federação Doutor Rubens Com Jorge Rabelo E me liberaram Entenderam esse anseio Que seria muito melhor Para mim E para minha família Quer dizer Uma pena O Rio Não ter condições De igualar Financeiramente O que outras Federações Oferecem Não, não Simplesmente Não é igualar Simplesmente A Federação Pernambucana Ela trabalha já 3 ou 4 anos Com atos contratados O Sandro Meira Ritch Trabalhou por 2 anos Lá contratado Recebendo Taxa FIFA E a Federação do Rio Não trabalha assim Ela trabalha somente Com os árbitros do quadro E como aqui Nós temos alguns Árbitros FIFA Não é norma Que o árbitro FIFA Ou ex-FIFA Como é o meu caso especial Ter uma taxa diferenciada É estritamente Uma norma interna Da federação Todos ganham A mesma taxa Questões Da federação E nunca houve Esse fato aqui E Pernambuco Sem trabalho com Árbitro contratado Eu acho que quando eu encerrar lá Teremos outro árbitro contratado lá Assim como a Federação Catarinense Também o tem O Heber e o Sandro agora Então abriu essa vaga lá Já que o Sandro Ritch Foi para a Catarina Foi feito o convite E eu coloquei Para a Federação do Rio de Janeiro E fui trabalhar lá Mas eu acredito Que foi por questões Gerenciais De não poder Aqui não poder mexer nas taxas Alguma coisa assim Relacionada à arbitral Eu creio que foi isso Muito bem Marcelo Sobre um questionamento também Mão na bola E bola na mão É inacreditável Você já falou Inclusive sobre isso Mas eu gostaria De voltar A essa pergunta Que foi feita Anteriormente Pelo Cadu Macri A orientação Hoje Da CONAF Da Comissão Nacional De Arbitragem de Futebol Ela enfatizou muito isso Diretamente com vocês Ou apenas passando circular Não, não Enfatizou muito Nós tivemos um curso Aqui no Rio de Janeiro No mês de agosto Tivemos uma tarde Falando sobre isso Vendo vídeos Todos os vídeos Que vocês imaginarem Pelo mundo Nós temos uma plataforma Nós fizemos provas E vimos os vídeos Tivemos explanação Do Oscar Ruiz Estrutor FIFA Do Wilson Senemi Então está muito bem Esclarecido Muito bem aclarado A relação de De mão na bola E ação deliberada O novo tema É esse Uma ação deliberada Que resulta Num toque de mão É aquela ação Que o jogador Vai cruzar O outro jogador Dá um carrinho Ou salta Com os braços Com os braços abertos Isso vem da FIFA Isso hoje É penal Como eu falei Vamos ter Erros acessos Porque o jogo É muito veloz Na TV Em câmera lenta Tudo fica mais fácil E nós temos que entender As críticas também Quando nós erramos E não conseguimos Ver esses toques Agora Aquela ação deliberada Em que é um toque mínimo Em que o atleta Cuida do braço Está puxando o braço Fazendo o corpo Não é penal Infelizmente no campo Não conseguimos ver isso Mas é Não foi só circular A CBF bate nisso Já há dois anos Muito bem Para a gente fechar A CBF acabou Com o horário Das 11 horas E eu não ouvi Nenhum árbitro Falar a respeito Deste horário Qual foi o prejuízo Ou o ganho Que vocês tiveram Com a realização Dos jogos Às 11 da manhã Eu fiz Um ou dois jogos Pela manhã Eu acho que É uma questão Muito individual Questão física Eu gostei muito Do horário É um horário Que a gente pode Acordar mais cedo Que a gente pode Tomar um café tranquilo E também Aqui no Rio de Janeiro Acostumado a pitar Na Várzea Como eu venho da Várzea Jogos 11 horas Meio dia Para mim foi muito salutar Porém nós temos Que ver também Que a temperatura É que vai dizer Da condição do jogo Você jogar Pode ser 11 horas da manhã Ou 5 horas da tarde Com 40 graus 45 graus Não é salutar Para ninguém Eu acho que alguns jogos Tivemos problemas Até de ordem clínica Então eu acho Que a CBF Levou isso em conta Para poder inibir Inibir Poder não realizar Mais esses jogos Mas eu acho que Poderiam sim Ser realizados Em algumas praças Que não tivesse A temperatura tão elevada Perfeito Marcelo Muito obrigado Por sua participação E agora Cada vez mais Ficar na expectativa Porque faltando 7 rodadas Para o término Do campeonato brasileiro Da série A Vamos ter jogos Mais complicados Vamos ter muitas polêmicas Ainda aí pela frente Mas eu quero te agradecer A sua participação Antes do Cadu Fazer uma consideração final É até porque Marcelo É uma dúvida Que eu tenho Nunca perguntei isso Para um árbitro E estamos chegando Numa reta final De campeonato Que muitos times Têm seus objetivos Lá em cima Alguns embaixo E algumas equipes Já começam a escrever Já a história De que esperam O fim do ano No campeonato brasileiro Com o Cruzeiro Fluminense E até o próprio Grêmio Para o árbitro Eu sei que é muito difícil E é muito complicado Trabalhar em partida Que decide em cima E também embaixo Até pela repercussão Principalmente na parte de cima É melhor Em cima da questão Da visibilidade E da pressão Trabalhar num jogo Que tenha efeito Para título Como por exemplo Hoje em dia Corinthians Ou jogos do Atlético Mineiro Ou partida na zona Do rebaixamento Com um time grande Principalmente Um jogo do Vasco O que é mais difícil Se apitar hoje em dia No futebol brasileiro Um time que disputa título Ou um time que disputa Na zona do rebaixamento Marcelo? É mais É muito mais difícil Você trabalhar em partidas De rebaixamento Com certeza Eu venho já Cinco anos ou mais Trabalhando Nessas últimas rodadas Sempre Quase sempre Partidas de rebaixamento Ano passado Fiz o rebaixamento Do Bahia E outras partidas aí Mas é uma pressão gostosa Porque quem está no meio Gosta de viver emoções Gosta de trabalhar Trabalhar em excelência E a gente Como as equipes Que estão embaixo A gente também Quer fazer o melhor Cada rodada agora Até o final É uma decisão A gente fica mais alerta Sabendo que não pode Ter equívoco Não pode errar E é uma decisão grande Você fazer um jogo De rebaixamento E no Brasil Série A São 20 grandes equipes Independente de Rio, São Paulo Cada estado aí Cada equipe Tem uma grande torcida E temos que estar em excelência E tentar minimizar os erros Os erros vão acontecer Mas que passe longe da arbitragem E que não venha recair Sob os ombros da arbitragem E nenhum rebaixamento Afinal são 38 rodadas Mas é uma É uma atenção legal É uma atenção bacana É igual Eu imagino um repórter Comentar um Um Brasil e Argentina Um Uruguai e Argentina A responsabilidade é grande E essa responsabilidade É que nos move E vai nos mover até o final Legal Marcelo Muito obrigado Por sua participação Agora é descansar E aguardar O sorteio Só para o final de semana Ou de repente pode entrar E ir para a Copa do Brasil Não A Copa do Brasil Mesmo sendo Federação Pernambucana Será que de repente Entra nesse sorteio de quarta? Não O sorteio já houve Quem é Pita Fluminense Palmeiras Leão do Voadem E Rafael Claus Pita São Paulo e Santos E Copa do Brasil Essa Copa do Brasil Série B também saiu E não estamos não Vamos só aguardar Amanhã que tem o sorteio Da Série A E aguardando Com ansiedade sim Para pegar um grande jogo Que é o que nos move E trabalhar no final de semana Então Leandro Pedro Voadem Vai apitar Fluminense e Palmeiras Isso E um clássico paulista Com o árbitro paulista Rafael Claus Muito obrigado Um grande abraço E já almoçou? Não, não Vamos almoçar agora Trouxe lá de Floripa Um camarãozinho Com um pão já no mercado Ah, que isso Um camarão agulha daquele Para a gente descansar E repor as energias Para a próxima Camarão agulha Como é que se prepara Um camarão agulha aí, Marcelo? Rapaz, ela está fazendo Com leite de coco aqui, né? Vamos torcer que fique saboroso Se não ficar saboroso A gente elogia assim mesmo Porque segunda-feira Com a família é tudo de bom Tem que fazer a média, né Marcelo? É verdade, é verdade Valeu Obrigado pelo carinho aí Obrigado pela atenção Mais uma vez E a gente que está sempre Entrando em contato com o Marcelo Através das redes sociais E ao vivo no Comendo a Bola Se ele falar que esse camarão Não está bom Ele toma um cartão vermelho Ó, está vendo? No mínimo Abraço, Marcelo Dado com STJD É verdade, é verdade Um abraço, brother Esse Marcelo de Lima Henrique Esteve falando No programa Comendo a Bola E do Marcelo de Lima Vamos para outro Que falou de arbitragem Ricardinho Pentacampeão Com a seleção brasileira Atualmente técnico de futebol Opinou sobre o assunto E você vai ouvir agora Boa noite Prazer é sempre meu De estar participando aí com vocês E obrigado pelo convite Como é que é a beira do campo? É, a gente sofre no sentido assim Às vezes é uma situação que você não tem muito o que A não ser reivindicar Ou tentar mostrar quando isso acontece Para o árbitro que houve um equívoco Se esse equívoco realmente aconteceu Mas hoje em dia tem que ter muito cuidado Porque qualquer tipo de Às vezes até de gesto Acaba tendo um prejuízo Que pode chegar até a uma expulsão Hoje em dia está muito Está muito assim Depois dessa nova Essa nova Indicação aí Essa nova Desde o início do brasileiro Que qualquer tipo de De conversa com o juiz Ou qualquer tipo de De reivindicação É punido com cartão Ou com expulsão Se perdeu um pouco O diálogo com os árbitros Tanto dos jogadores Quanto dos treinadores Dependendo do árbitro E da situação Muitas vezes o árbitro Usa do seu poder Com relação ao jogo E acaba expulsando Então é difícil Você tem que ter muito cuidado Com relação a Uma reivindicação Às vezes o árbitro Acaba se equivocando Às vezes porque Realmente não viu o lance Não estava bem colocado Às vezes o lance é realmente difícil E essa reivindicação Ela Ou essa colocação Com ele Tem que ser bem feita Para que não se tenha o prejuízo De você acabar sendo expulso E aí Ô Ricardinho Vocês à beira do campo Imagino que Como você está falando Que sofrem Não tem muito o que fazer Mas é um sofrimento A gente está debatendo Ainda há pouco aqui Você deve ter visto Os erros da arbitragem No jogo do Vasco Em que critérios São diferentes Como entender os critérios De arbitragem Ô Ricardinho Sinceramente Não dá para entender Os critérios Porque O critério É do Do árbitro Né Eles mudam Os critérios De árbitro Para árbitro O árbitro Muda o critério Dele dentro do jogo Os lances do Vasco E não é nem questão De critério Né Primeiro que assim Se ele der o pênalti No lance do Vasco É o tipo Daquela situação Que primeiro Foi um Um cruzamento Uma bola Vamos dizer assim Forte Uma bola rápida E o defensor Ele tem que Para poder tirar o braço Ele tem que Ter um Vamos dizer assim Uma reação rápida Senão ele não consegue É um lance muito rápido Né Porque a bola Vem com uma força Com uma velocidade E segundo Que ele está Com a mão Do lado do corpo Né Ele está junto ao corpo Só se ele cortar O braço dele Para a bola não bater Na mão É verdade Só se tirar o braço Senão não tem jeito É uma bola muito rápida Quem jogou Teve a oportunidade De jogar a bola Sabe disso Né Não tem como Às vezes a reação Não tem como E por outro lado Também o lance Do Do final do jogo lá Do Thiago A bola A mão que ele ergue Ele levanta a mão Tem algumas situações Que são discutíveis Outra Quem jogou futebol Sabe que o jogador Tentou tirar a bola Ele tentou tirar a bola É claro isso E ele tirou a bola A bola desvia na mão dele Ele ergue a mão E bate a bola com a mão Ele quase dá um Um tapinho ali Um soquinho ali na bola Então é claro o lance E o que mais me admira É que a gente vê Alguns jogos E você vê O bandeirinha Marcando E o árbitro Voltando atrás Você vê o quarto Árbitro avisando Pelo rádio E o árbitro Acaba escutando E voltando Você vê muitas vezes Como aconteceu Naquele jogo lá Do Palmeiras Com o Chapecoense Chapecoense Que nenhum Dos árbitros Viram Alguém avisou O árbitro Alguém avisou ele E ele voltou atrás Mas alguém De fora do jogo Porque lógico Aquela típica situação De que ele foi avisado De que o jogador Do Palmeiras Pegou a bola E ele voltou atrás Nesse lance Especificamente Vamos supor Que o árbitro Não viu Que ele estava longe Do lance A bola foi viajada E digamos Que o árbitro Não tenha visto Pelo posicionamento Que ele esteja A mão do jogador Lá do Chapecoense Mas o Bandeira Está de frente Para o lance O Bandeira Ele deve estar Quanto No máximo Os 15, 20 metros Do lance E apenas com o Nenê A frente dele Mas uma mão erguida Ele está de frente Ele está de frente Não tem como Ele não ver o lance Exatamente Não tem como Dizer não Tem um jogador Na frente Não Ou às vezes No impedimento É duvidoso O lance é muito rápido Não ali Não tinha como Ele não ver o lance Ele está de frente Ele não deu A mão Porque ele Ou ele não achou Que foi mão Mas aí Se ele não achou Que foi mão Aí Como é que ele vai Marcar o impedimento Se ele não viu A mão daquela Mas o Ricardinho Estamos conversando Com o Ricardinho Pentacampeão do mundo Eu tenho certeza Que ele não achou Que foi mão Porque no lance Do Rodrigo Ele achou Que foi mão Ele tem uma Ele tem uma outra visão Que ninguém tem Só ele É impressionante É discutir Eu acho que Existem alguns lances Sabe Claro Que cabe discussão Outros não Entendeu Eu acho que A gente fica Batendo Acho que sempre No mesmo assunto Eu não Eu sou do esporte Eu sou técnico de futebol Eu não tenho Tive meu time de infância Porque eu comecei aqui no Paraná Mas sou profissional De futebol Já joguei contra o Paraná Já fui técnico contra o Paraná E amanhã vou trabalhar Contra o Paraná E vida que segue Até porque eu vivo disso Eu sou esportista Agora Não tenho preferência Por A, B ou C clube Acompanho o Campeonato Brasileiro Agora A gente tem que ser Quem gosta do esporte Quem gosta do futebol Eu acho que a gente tem que ser Correto Não é favorecer Esse ou aquele clube Mas nesse caso especificamente Não só eu acho que o Vasco Foi prejudicado no pênalti Como foi muito mais prejudicado Digo o pênalti que foi marcado Contra o Vasco Mas acho que também foi Extremamente prejudicado Nesse lance do pênalti Que pra mim foi claro Eu não Alguns lances a gente até discute Esse daí pra mim O segundo foi muito claro Com certeza Olha aqui o Ricardinho O Daniel Pomeroy Que é o nosso comentário de charbitragem Que concorda com tudo Que você tá falando Que a gente falou muito isso aqui Quer te fazer uma pergunta também Fala Pomeroy Boa noite Ricardinho Boa noite Eu vi você começar Jogando futsal aí no Paraná Isso Uma coisa que eu acho Que você ponderou corretamente O problema Do comunicado 008 Da comissão de hábito da CBF Foi que muitos Ricardo Não estão sabendo Fazer a diferenciação Entre reclamação E ponderação Uma coisa Uma coisa É você saber Reclamar do árbitro A outra É ponderar E isso tem levado Realmente A que vocês Fiquem Inibidos Em se dirigir Ao árbitro Em que os atletas Exageram em relação A arbitragem Acho que existia sim Acho que tudo era motivo De reclamar com o juiz Eu acho que os atletas Treinadores também Eu sou um deles Acho que exagerávamos Eu me coloco nisso Acho que exagerávamos Acho que no tos no início Se a moeda não fosse muito alta A gente reclamava Que a moeda tinha que ir mais pro alto Acho que isso existia Acho que isso é E precisava sim Se tomar uma medida Pra que Poxa Fosse Algo mais Assim Vamos colocar assim Mais limpo Menos chato Porque qualquer faltinha Era aquela aglomeração Em volta do árbitro Eu acho que Merecia sim Uma pondeiração Agora eu acho Que não pode se ir ao extremo Que é também Inibir o profissional De um diálogo com o juiz Eu acho que Existe um meio termo Para que a gente possa O que acontece No mundo Se você for Numa Copa do Mundo Por exemplo O árbitro vai Dar uma marcação Que você acha Que foi De repente duvidosa Você vai ponderar Olha Aconteceu Não bati no jogador Eu fui na bola Ele vai dizer Não, mas eu achei Que pegou E tal E o jogo segue Entendeu? Alto nível Isso chama-se Alto nível De competição Agora acho que Está em alguns momentos Se exagerando Em relação ao rigor também Com certeza Ricardinho Muito obrigado Pela participação E em breve Sei que você estará aí De volta É Sim Estamos aí Daqui a pouco Voltando aí A trabalhar É importante Sempre a gente Ter bons projetos Bons objetivos E daqui a pouco A gente vai ter Um projeto novo Aí O ano que vem Quem sabe O futebol É muito dinâmico Você hoje está Num clube Amanhã não está Enfim Mas as oportunidades Aparecem E a gente Logo logo Está voltando Em atividade Esse é o Ricardinho Que foi convidado No programa Bradesco Esporte Clube Bradesco Esportes E olha só Falando de Administração Futebolística Vamos ouvir Uma resenha Do Band Esporte Clube Falando Sobre a Renúncia E a gestão De presidentes No futebol O grande Chamariz da matéria Foi o título A renúncia De Aydar Ela traz à tona A administração Dos dirigentes brasileiros Vamos ouvir Carlos Miguel Aydar Renunciou A presidência Do clube Nesta semana Uma gestão Cercada De polêmicas Suspeita De corrupção Troca De socos Entre dirigentes Nós estamos Resolvendo Uma Longa E grave Crise Nós Estamos Agora Partindo Para um novo Momento Na vida Do São Paulo No Vasco A luta Para escapar Da degola Deixa o ambiente Político Ainda mais Conturbado Até porque O presidente Está bem Acostumado Com a Politicagem Eurico Miranda Voltou ao poder No final De 2014 Após Seis anos Longe Da presidência Se o Vasco Não precisasse De mim Eu não estava Aqui Não estava Aqui Eu estou Aqui Para resgatar O Vasco Eurico Chegou Disparando Sobre a Crise Financeira E política Principalmente Contra o ex-presidente Roberto Dinamite Ele foi Absolutamente Irresponsável E nem mesmo Os atletas Escapam Do polêmico Dirigente Depois De eu manifestar A minha posição Atleta Nenhum Nem profissional Nem dirigente Nem quem quer Que seja Pode ter Uma opinião No Vasco Diferente Da minha O clube O clube Voltou A Série A E foi Campeão Carioca Em 2015 Animou Torcedor O respeito Voltou Mas fragilizado Teve um péssimo Primeiro turno De brasileiro Agora o Vasco Luta Para não Cair Novamente Mas será Que a crise Política Realmente Afeta Dentro De campo Acredito Que afeta Sim Porque O jogador Ele fica inseguro Com os bastidores Do clube Ele não sabe O que vai acontecer Dali pra frente O que acontece No clube Reflete No campo Realmente A gente não se envolve A gente tem que ter Toa ali Pra trabalhar Pra fazer com que a equipe Entre em campo Entre em campo Bem E a gente sabe Que as vitórias Facilitam tudo Inclusive o que está em volta No caso do São Paulo O atual momento Representa um grande Recomeço Em plena temporada Momento único Na vida do clube Diferente daqueles De alegria E conquistas Que a gente viveu Mas eu acho Que é um momento De mudanças Hoje tenho O doutor André Que está aqui Hoje Como presidente Do clube Interinamente Eu acho Que é um Primeiro passo Pra Pra que esse clube Volte a ter A credibilidade Que sempre ter E eu torço Pra que A paz Seja restabelecida E que Tudo que tiver Que ser esclarecido Seja esclarecido Acho que sempre foi assim Dentro do São Paulo Morumbi E o CT Pra nós É como Ambiente de trabalho Não tem a parte Política Então eu acho Que as coisas Que estão acontecendo Aí Não nos interferem Nada Quando a bola Rolar no Morumbi Tudo isso Ficará de fora Só os gols Poderão afastar Qualquer tipo De crise Se me for Dada a honra De presidir Esse clube Eu agirei Pra que Seja feito De forma Transparente Nós vamos Restabelecer As relações De confiança E com isso Eu devolvo A tranquilidade E alegria Ao São Paulo E com isso Sabe o que acontece O time de futebol Nem precisa Ficar blindado Porque ele De alguma certa forma Isso vai ser Inoculado Neles E eles vão viver Esse momento Eles vão também Sentir Que o São Paulo Pode perfeitamente Se conduzir Com tranquilidade Eu só torço Pra que o clube Consiga sair Desse momento Administrativo Difícil Consiga superar Esse momento Eu acredito Que tem força Pra isso Tem torcedor Pra isso Tem patrimônio Pra isso Tem estrutura Pra isso E tem pessoas Pra isso Daqui pra frente Doutor Deixa eu falar Com todas as letras E prejudicou O Vasco Vai sofrer As consequências Tá aí uma matéria Que é muito interessante Vale com certeza Pensar Sobre o assunto O Aydar Estava tendo problemas Estava batendo de frente Com muita gente Pro bem E pro mal É sempre interessante Se ver o todo Não é pro dirigente Ser um ditador Ele é um dirigente De futebol E isso É que tem que ser observado Principalmente com relação Ao profissionalismo Do mesmo Bradesco Esportes Estamos aqui Na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Conversando com Ramires Volante da equipe Do Vila Nova Vila Nova Que conseguiu Um feito histórico Ganhar da portuguesa Dentro de um estádio lotado Com boa atuação E deixando O torcedor da portuguesa De forma Sem entender O que aconteceu Porque se esparaçaram Um trator Em cima da portuguesa Ramires Queria agradecer Sua participação Com a Bradesco Esportes FM Foi mais ou menos Desse jeito mesmo Olha Eu que agradeço A gente Até São Paulo A gente sabia Que seria um jogo Difícil Devido ao primeiro jogo Aqui em Goiânia Onde a equipe Da portuguesa Jogou muito bem Também Teve alguma chance Mas felizmente A gente conseguiu Ser com resultado positivo O jogo Em São Paulo A gente sabia Que Teríamos mais espaço Devido Que a portuguesa Teria que sair Para o jogo Então A gente aproveitou Os espaços Ali E logo no início Do jogo Fizemos dois gols Que Nos deu tranquilidade E graças a Deus A gente conseguiu Esse acesso É muito importante Para o clube E para todos nós Jogadores Agora Qual foi o grande Mérito Dessa equipe Para fazer logo Dois a zero Vocês sabiam Que teriam espaço Mas tinha que aproveitar E vocês não esperavam Ou já esperavam Essa questão De fazer logo dois Em cima da portuguesa Deixar eles meio tontos Não A intenção Era da gente Suportar logo O início Da pressão Da portuguesa Que não aconteceu Devido ao Gol muito rápido Da E quando nós Fizemos o gol Tivemos Bastante tranquilidade Em seguida A gente conseguiu Ampliar E a tranquilidade Veio mais ainda Então as coisas Aconteceram Conforme a gente Tinha planejado Teríamos espaço E foi o que aconteceu Depois a gente Soube Segurar o jogo Tranquilo Até a nossa Classificação E a gente A gente Leva isso Em consideração A A tudo que foi feito Desde o início Comissão Jogadores E também Nosso torcedor A gente não pode Esquecer de Agora O Ramires É Um jogo Contra a portuguesa Que vocês passaram Mas muita gente Fala que Na série C Assim como na D Pelo Fator do mata-mata Depois do acesso Algumas equipes Meio que deixam Acontecer o resto Mas vocês Estão focados No título Dá pra levar Esse título Pra Goiânia Seria importante Pro grupo Do Vila Nova? Com certeza A gente Temos um jogo Ontem Temos mais Hoje De folga também Mas a partir de amanhã O foco total Já é nessa primeira Partida Diante do Brasil De Pelotas Fazer uma semana Boa De treinamento Pra gente viajar E focado Pra gente fazer Um bom primeiro jogo Lá no sul Né Um jogo de De um padrão Bom Um padrão forte A gente vem mantendo E aí Na frequência O segundo jogo Aqui em Goiânia Pra gente tentar Decidir E se for da vontade De Deus A gente chega até a final Claro Que temos Que temos que trabalhar Dia a dia Mas a gente Tá focado Pra chegar Até a final E aí Depois Em busca Do título Sim Não é Acomodar Agora Porque conseguimos Um acesso É apenas Comemorar Que é muito importante Pro clube Mas Pra nós jogadores Ser campeão Agora é interessante Que é um duelo Entre duas equipes Que fizeram história O Brasil de Pelotas Também conseguiu Calar Um estádio Do Fortaleza Lotado Assim como Vocês conseguiram Calar um estádio Com a portuguesa Lotando Os seus domínios O que esperar Desse confronto Duas equipes Que surpreenderam Nas quartas É um duelo Equilibradíssimo Olha É dois times Que chegaram Por mérito Então Vai ser um grande jogo A gente joga Primeira fora Então é Fazer um Um jogo Forte Lá Porque a gente Sabe da qualidade Do time Jogando em casa É um time Que Que marca muito Tem uma Jogada aérea Boa Então a gente Vai sair Trabalhando Sim Essa semana Para a gente Conseguir Fazer um bom jogo Lá E trazer um bom Resultado Para a gente Poder decidir Aqui em Goiânia Agora Ramiris O que essa equipe Do Vila Nova Tem de diferente Que ajudou Nesse acesso Não só no jogo Da portuguesa Mas na boa campanha Que vocês fizeram O Vila Nova Que fez uma segunda divisão Muito ruim No ano que caiu E esse ano Já está voltando O que vocês Mostraram de diferente Para merecer Esse acesso Que vocês conseguiram? Olha A gente tem uma equipe Com bastante qualidade Cara A gente Tem um setor De meio campo Que marca muito forte Mas também Tem grande qualidade Em toques de bola Em passes Curtos Em passes longos E uma defesa Também sólida E isso ajuda Porque A gente tem Uma das melhores Defesas Da competição E isso passa Confiança Ali atrás Ali E temos um ataque Muito eficiente Então acho que É um conjunto Né cara Que A gente vê Todo mundo Se doando Em campo Se doando Nos treinamentos Sempre para dar o melhor E isso Passa Tranquilidade Para quando chegar Nos jogos A gente Saber que A gente Pode sim Fazer aquilo Que a gente faz No treino Porque Temos confiança E temos a nossa liberdade Para a gente fazer Claro Com responsabilidade Mas a gente Tem essa liberdade Para fazer E vem dando certo Um ajudando o outro Estamos conversando Aqui na Bradesco Esportes FM Com o volante Ramires Da equipe do Vila Nova Agora Ramires Vamos falar um pouco De você Como é que você chegou Nessa equipe do Vila Nova Que experiência Você tem no futebol Você é um cara Que rodou bastante Na verdade Eu tive A minha equipe Para o Vila Nova Foi a partir Do Do término Da divisão De acesso Aqui do estado De Goiânia Onde estava A equipe Do Anápolis E fizemos Alguns jogos Contra o Vila Nova E Através Do professor Márcio Fernandes Devido a alguns jogos Feito o ponto Ele Pediu Minha Minha Contratação A equipe do Vila Nova É E eu Graças a Deus Estou podendo ajudar Da melhor maneira Já conseguimos O acesso Agora vamos O gol Desse tipo aí Agora E você Tem mais ou menos Qual característica De jogo Ramires É nome de bom Marcador Haja visto o Ramires Do Chelsea O Ramires Do Vila Nova É mais ou menos Nesse nível É marcador E sai para o jogo Também Ramires Olha Eu tenho uma característica Não muito Semelhante Ao Ramires Do Chelsea Eu sou mais um cara Cadenciado Chego muito A frente Também Tenho uma boa Saída de jogo Um bom passe Devido a Alguns anos Atrás Eu ter jogado De meia Então Essa minha nova Nova posição Estão de jogo Já tem uns Cinco anos Que eu atuo Como volante E isso me ajuda Bastante Porque Eu Tive que aprender A marcar E com Já o jeito De meia Que eu tinha Com alguns anos Atrás Isso Encaixou Então Eu tenho Uma facilidade De marcar E de chegar À frente Ter um bom passe Uma boa Feira de jogo Eu venho Treinar Que está Uma etapa Perfecionando Porque hoje Não só basta Só marcar A gente Que é volante Tem que chegar De trás Tem que ter Um passe bom E uma saída De jogo Boa Eu venho Treinando Graças a Deus Em surtindo Podendo ajudar A equipe Da melhor maneira Possível Agora é interessante Você consegue Ver no futebol Hoje em dia É esse tipo De evolução O volante Ele tem que sair Para o jogo Tem que aparecer Também Quissá também Finalizar Lá na frente Com certeza O futebol Hoje mudou Muito Você vê Os jogadores De volante Que estão Decidindo Para Então Isso ajuda Muito A equipe Porque Quando o jogo Está Truncado Está Está Bem Difícil Para O homem De trás O homem Surpresa Faz a Diferença Então Eu venho Treinando Muito Isso Para Saber Eu venho Fazendo Bons Jogos Venho Chegando Para Da equipe Então Como Eu falei O volante De hoje Tem que Saber Jogar Não Adianta Marcar Então Eu venho Trabalhando Muito Isso Treino No dia A dia Para Que eu Posso Estar Cada dia Jogo Fazendo Isso Que eu Venho Fazendo Agora Ramirez Falar Um Pouco Sobre Você Já Estão Dizendo Que as Suas Boas Atuações Têm Rendido Olhares De Outras Equipes Qual É a Sua Ambição Daqui Para Frente Falam Que Minas Gerais Pode Ser O Seu Destino O que Você Já Está Sabendo Sobre Isso E O que Você Acha Desse Tipo De Coisa Hoje Em Dia O Atleta Na Terceira Divisão Ele Também É Visto Ele Também Pode Ser Lembrado Olha Eu Penso Cada Dia Dar O Melhor Fazendo O Melhor Aqui As Coisas Vão Acontecendo Claro que Aparecem Algumas Especulações Mas O Meu Foco Está Aqui Eu Venho Fazendo Grandes Jogos Venho Sendo Elogiado Por Todos Com Pés No Chão Fazendo Meu Trabalho E Poder Na E Com Certeza A Gente Fazendo Bom Trabalho Vai Aparecer Algumas oportunidades Claro que Eu tenho A ambição De Chegar Uma Série A Todo Jogador Quer Chegar Mas A Gente Vai Com Os Pés No Chão Fazer Nosso Trabalho Dia a Dia Aqui Eu Tenho Certeza Que Deus Vai Honrar A equipe do Vila E A Todos os Jogadores Então É Trabalhar O Segredo É Trabalhar E Fazer Sempre Nosso Melhor E Esperar Acontecer Aquilo Que A Gente Almeja Mas Sempre Com Certeza No Chão Agora Você Gosta Do Futebol Mineiro Gosta Do jeito De Eles Jogarem O Que Você Acha De Atlético Cruzeiro Olha Eu Gosto Sim Eu Vejo Observo O Futebol De Toque De Bola De Intensidade Ficouso Até Os Jogos Do Atlético Mesmo Têm Observado Cruzeiro Também São Times De Bastante Qualidade Sim E Isso Impressiona E A Gente Fica Trabalhando Fim Para A De Oportunidade De Chegar E A Gente Estar Preparado Para Dar Fim Nosso Melhor Mas São Futebol Que Você Vê Que São Bem Jogados Um Futebol De De Toque De Bola De Intensidade De Força Marcação Forte Então É tudo isso Que a gente Almeja Também Não só em Minas Mas tem Outros Estados Também Que tem Um futebol Bem jogado E assim A gente vai Trabalhando E esperando A oportunidade Eu fazer A minha Aqui Ajudar Meus Companheiros Vila Nova E depois Aguardar Ver o que tem Para a gente Pegar na mão De Deus E o que for Melhor A gente vai Vai estar Ápito Para ir Para Para fazer O nosso melhor Que é Trabalhar Dia a dia Agora você Cria que você Tem chance De provar Que pode Ter uma vaga Na série A Para você Ah cara Eu creio Que sim Eu venho Trabalhando Dia a dia Para isso Já joguei Uma série B E Vejo Que tem Jogadores Também De qualidade Mas eu Confio Muito Em mim Confio Muito No meu Futebol E Espero Que eu Possa Retornar A série A Série B E poder Fazer Um Campeonato Bom Assim Como Eu Vim Fazendo Aqui Vila Nova E Agora Como eu falei Aguardar As Oportunidades Aguardar O final Do campeonato Para a gente Ver O que vai Acontecer Fico Honrado Feliz De ter Alguns Times Como você Falou Algumas Conversas Mas ainda Não Chegou Até A mim Mas eu Vou Estar Focado No meu Trabalho Aqui E Fazendo Um bom Trabalho Aqui A gente Com certeza Irá Correr Frutos Agora O Ramiris Você já jogou No futebol Da Croácia Me corrija Se eu estou Errado Como é que foi Para você Jogar lá Fora Você tem Experiência De fora Do Brasil Também Joguei Joguei Uma temporada Lá no time Da segunda divisão Da Croácia Foi um Aprendizado Muito Importante E lá Foi onde Tudo começou Porque Eu saí Daqui Como meia Para ir Para o Futebol Croácia Só que eu Não me adaptei A jogar Como meia Lá Então O Senador Ele Assim Eu No caso Jogar Como segundo Volante Porque eu Tinha Uma Boa qualidade De passe Saída De jogo Então Ali Eu fui Aprendendo A fazer Essa nova Função E de lá Para cá Eu só Atui Como volante Graças a Deus Foi de onde Eu estou Me destacando Cada dia Treinando Buscando sempre A melhora Quando eu chego Nos jogos Eu posso fazer A mesma coisa Que eu venho fazendo Agora é interessante O mérito do treinador De mudar Uma posição Mudar O atleta Às vezes O atleta É bom Jogador Mas Não está Na posição Ele acha Que é a posição Certa Mas de repente Não é O treinador Ter o dedo E saber Onde colocar O seu jogador Pelas características É muito importante É muito importante Né Ramires Eu costumava jogar Num 4x2 Mas com 2x6 Centralizados E lá fora Jogava com 2x6 abertos 2x4 E por não ter Uma velocidade Acima É E eu não me adaptei Ele preferiu Me dar a volta Para ter Uma saída De bola Boa Para ter um passo Melhor E uma chegada De trás Então Eu agradeço Muito a ele Também E de lá para cá Graças a Deus Eu venho fazendo Essa função Aí Bem feita E assim Treino a treino A perfeição Porque A partir do momento Que a gente Pensa que já Já sabe tudo Aí a gente pode cair Mas Quando a gente reconhece Que a gente tem que Cada dia Na Na Aperfeição Isso aí Isso aí tem um grande valor Lá na frente A gente sempre Em busca de Aprender mais Ramires Volantes Da equipe Do Vila Nova Queria agradecer A sua participação Aqui na Bradesse Esportes FM A minha rádio Do seu esporte Queria parabenizar Pelo belo jogo Que vocês fizeram Contra a Portuguesa Pela campanha Que vocês têm feito E também Desejar sorte Aqui pra frente E na Série B Ano que vem Que possa ter Uma boa campanha Valeu Ramires Obrigado Valeu Caputino O futebol internacional Na Bradesco Esportes FM Chegou a hora Do Caputino Futebol internacional Comigo Juan Rodrigues Aqui na Bradesco Esportes FM Rodada Fez 4 a 2 Fez 4 a 2 No Hoffenheim O Borussia Mönchengladbach Goleou O Eintracht Frankfurt Por 5 a 1 O Hanover Fez 1 a 0 Na equipe do Colônia E o Stuttgart Mesmo um placar Contra o Eagolstad A liderança É do Bayern de Munique Com 27 pontos Na França Tivemos O Lyon Empatando com o Mônaco Em 1 a 1 O Paris Saint-Germain Com 2G Braimovic Fazendo 2 a 0 Em cima da equipe do Baixia O Gingamp Empatando com o Lille Em 1 a 1 O Nantes Fazendo 3 a 0 No Trois A equipe do Caan Batendo o Stade Ramos Por 1 a 0 O time do Santo Etienne Batendo o Ajacil Por 2 a 0 O time do Angers Batendo o Toulouse Por 2 a 1 O time do Marcel Empatando com o Lorient Em 1 a 1 O Montpellier Empatando com o Bordeaux Em 0 a 0 O Nantes Fez 4 a 1 Na equipe do Rennes A liderança do campeonato É do Paris Saint-Germain Com 26 pontos Na classificação Chegamos a Inglaterra Onde na estreia De Jurgen Klopp Tivemos um 0 a 0 Entre Tottenham E Liverpool O Chelsea Fez 2 a 0 Contra a equipe Do Aston Villa Com participação De Willian E o Diego Costa No último gol O West Ham Fez 3 a 1 Em cima do Crystal Palace E o Manchester United 3 a 0 No Everton O Manchester City Fez 5 a 1 Em cima do Buremuf A atuação de gala Nos brasileiros Fernando e Fernandinho E hat-trick Do Sterling A grande contratação Para essa temporada O Southampton empatou Seria aquele volante Seria aquele volante Que chega no ataque Na formação No campeonato Inglês E fez 4 gols Numa partida Que é bastante difícil No campeonato espanhol O Real Madrid Fez 3 a 0 Em cima do Levante Com Cristiano Ronaldo Passando o Raul Como artilheiro Da equipe Do Real Madrid O Eibar Empatou com o Sevilla Em 1 a 1 O Barcelona Fez 5 a 2 Na equipe Do Raio Valecano Inclusive Um jogo Com 4 gols De Neymar O Neymar Chamando A responsabilidade Na vitória Da equipe Do Barcelona Valencia Fez 3 a 0 No Málaga Espanhol 3 a 1 No Betis A equipe Do Celta de Vigo Fez 2 a 1 No Vila Real O Atlético De Madrid 2 a 0 No Real Sociedad Com gol Do Griezmann Ex-jogador Da equipe Do Real Sociedad O Getafe 4 a 0 Nos Las Palmas O La Coruña Ficou no 2 a 2 Com o Atlético Bilbao Liderança compartilhada De Real Madrid Celta de Vigo E Barcelona Ambos com 18 pontos Na classificação E para fechar Campeonato Italiano A Roma bateu O Empoli Por 3 a 1 O Milan Empatou com o Torino Em 1 a 1 O Palermo Fez 1 a 0 No Bolonha O Atalanto Fez 3 a 0 No Carpe A equipe Da Sampdoria 2 a 0 Perdeu Para o Frosinone A equipe Da Genoa Fez 3 a 2 No Quievo A equipe Do Napoli Fez 2 a 1 Na Fiorentina O Sassuolo 2 a 1 Na Lazio Elas Verona Empatou Com a Odinese Em 1 a 1 E a equipe Da Inter de Milão Empatou Em 0 a 0 Com a Juventus Liderança É da equipe Da Fiorentina Mandar um grande abraço Aqui ao Rodolfo Lucena Lá de Mesquita Ele que está sempre ouvindo O programa Lá da Rua Cosmorama O Lucenão Grande abraço Para você E vamos falar De bons jogadores Enfim Vamos falar Diretamente De futebol Cleiton do Figueirense É um dos atletas Que tem chamado Atenção Contra o Flamengo Foram dois gols Ele esteve presente No Bradesco Esporte Clube A equipe do Figueirense Perdeu Para a equipe Do Joinville Mas o Cleiton De novo Fez uma boa partida Olheiro Do time Do Spartak Moscou Esteve presente Para ver o jogo dele Contra o Flamengo Se fala muito No nome dele Em várias equipes Um atleta carioca Que tem muita qualidade Esteve no Bradesco Esporte Clube E você vai ouvir agora Você está com 19 anos É isso Cleiton? 19 anos 19 anos Aí muita gente fala assim Com 19 anos Com o talento que ele tem Daqui a pouco Um grande clube europeu Vem buscar essa joia Para lapidar No mercado europeu Como é que está a tua cabeça Para o final do ano Pelo sucesso Que você vem alcançando Dentro do Campeonato Brasileiro Caiu a ligação Vamos refazer a ligação Com o Cleiton Meio atacante do Figueirense Que tem sido um dos destaques Do Campeonato Brasileiro E aliás A Cássio Valdir Alguns jogadores Estão na parte de baixo Se destacam Ele é um O Eric do Goiás O Bruno Henrique do Goiás O Eric parece que está até vendido É O Bruno Henrique São jogadores que se destacam Estão lá embaixo Estão lá embaixo Você vê como é que é o futebol brasileiro O Bruno Rangel Tem outro bom jogador Do Chapecoense É Tem outro bom jogador também Do Chapecoense O Neto Zagueiro Jovem Foi do Santos Tem outro muito bom O Bruno Silva Quer dizer Se você fizer uma 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 Não é porque está lá embaixo Tem bons jogadores Nesses stream Estão lá embaixo Claro Claro E tenho certeza Que os clubes Estão muito de olho Estão me lembrando aqui O Arthur Boa Verdade O próprio Luan Já está de volta aqui O Cleiton Para a gente poder falar O Cleiton estava perguntando Em relação ao teu futuro Porque pela tua idade Pela tua bola Claro que o mercado se abre A gente está falando Que não só você Como o Eric Bruno Henrique Bruno Rangel Outros jovens Que também estão na parte Do meio para baixo Na tabela Mas estão se destacando Quer dizer E os clubes começam a olhar Qual é o teu objetivo Cleiton de carreira? Olha Primeiramente Esse ano O meu objetivo Aqui no Figueiredo É ajudar o time A ficar na Série A E depois eu vou pensar Nessas propostas Nessas coisas Mas eu quero jogar na Europa É claro Quero ter reconhecimento E fazer a minha vida também Mas o meu desejo É ir para a Europa E hoje você Olhando para a Europa Pelo futebol Que você conhece Que você joga Em que mercado Você Imagina se Esse mercado Encaixaria bem? Pensando assim Eu gosto Do inglês E do espanhol Eu gostaria mais De me encaixar No inglês Acho que é um futebol Mais tático Mais rápido E velocidade De transição Rápida Então eu gosto muito Do futebol E quando você começou Então sempre Acreditei muito Na minha carreira Na minha qualidade Então eu imaginava O futebol Que me desse reconhecimento E tudo Mas não dessa maneira E eu estou feliz Por esse momento No Figueirense Pelos clubes do Brasil Que vêm me procurando Vêm procurando Meu empresário Ele que tem cuidado Dessas coisas Jorge Machado Então isso eu deixo Com ele Entendeu E final do ano Depois do campeonato Nós vamos conversar Sobre todas as propostas E ver qual é a melhor Situação pra mim Ou seja Pelas suas palavras Dificilmente Figueirense E a torcida Vão conseguir ver você No ano que vem Porque o sucesso Vai te levar Pra seguir em outros voos É Com essas propostas E com essas procuras Acho que Seja muito difícil Ficar no Figueirense Mas o meu pensamento No momento é todo No Figueirense E ajudar o clube A ficar na Série A Que é a luta Que nós estamos tendo Agora no momento Então foco total No Figueirense Com certeza Olha aqui Cleiton Muito obrigado Pela tua participação Só tiro até uma dúvida Eu estou te chamando De Cleiton o tempo todo Mas já ouvi várias pessoas Chamarem você de Clayton A pronúncia correta é Clayton? É Clayton Clayton É porque muitas vezes Eu já ouvi em transmissões Enfim Colegas até do sul Falaram Não, Clayton Clayton jogou até No Flamengo No Botafogo Aqui no Rio Mas a pronúncia do seu nome Correta é Clayton É Clayton Clayton Então tá bom Valeu Clayton Muito obrigado Pela tua participação Parabéns pelo campeonato brasileiro Que você vem desenvolvendo Uma pena pra nós Brasileiros Que eu tô vendo Que em breve Você vai estar voando Em outros mercados Mas tenho certeza Que daqui a pouco Também você volta Via seleção brasileira Porque na base Você já frequenta Há algum tempo Na verdade Eu peguei Foi minha primeira Convocação Pros jogos Pan-americanos Tive a felicidade De ir bem E ajudar a equipe E aparecer também Então eu espero Poder voltar A seleção brasileira Quem sabe Na Olímpica Agora né Na próxima lista Então eu tô fazendo Meu trabalho Sigo firme e forte Pra Pra buscar o melhor Pra mim né E uma seleção Ajudaria Quem sabe Ano que vem Aqui Já que estou No Maracanã Você não Esteja presente Aqui no palco Maior do futebol Defendendo as cores Da nossa seleção brasileira Clayton Um abraço pra você Tudo de bom hein Obrigado Um abraço Boa noite Tá aí o Clayton Que disse considerar Bastante o futebol Inglês né É sempre interessante Realmente é o maior Futebol do mundo E para isso ele tem Que ter passagem Por seleção brasileira Já tem passagem Pela seleção Pan-americana Do Brasil né E isso conta Como uma entrada Para o futebol Inglês Mas ao que tudo Indica O Spartak Pode ser o destino Dele Principalmente Porque o olheiro Do Spartak Que foi ver a partida Dele contra o Flamengo Pediu prioridade De compra no Atleta E quem teve presente No Bradesco Esporte Clube Foi o Roger Flores Ex-jogador do Fluminense Do Cruzeiro De grandes equipes No país Como o próprio Corinthians Na conquista do Brasileiro De 2005 Falou Sobre diversos assuntos Principalmente Com relação A montagem De equipes E também As contratações Que são feitas O jogador Está livre O time acha Sem analisar O atleta Vai lá e compra E disse que não deve ser assim Vamos ouvir agora A palavra do Roger Flores Roger A gente se encontrou Aí há alguns meses A gente falou Né Das perspectivas desse ano Do brasileiro E de lá pra cá O que mais se viu Nesse campeonato De perde e ganha Foram oscilações Né Você vê aí O próprio Fluminense Bem no momento Depois começa a perder O Esporte começou bem Caiu Flamengo que vinha muito mal Seis vitórias seguidas Depois agora Dos últimos cinco jogos Quatro derrotas Um Palmeiras Que também emendou Umas vitórias E agora perde Para os times Abaixo na tabela Enfim O que que você acha A que se deve Esse campeonato brasileiro Com tanta oscilação Com tanto perde e ganha Roger Na tua opinião Mais uma vez Um grande abraço Para você Bom Getúlio É um retrato Do campeonato brasileiro Nessa Nesse formato Né De pontos corridos Desde 2003 O campeonato é feito Dessa forma E com essas variações Com essas oscilações O time que consegue Administrar uma regularidade Em alto nível Ou em bom nível Não precisa nem ser Em alto nível Em bom nível Ele provavelmente Baterá como campeão Foi assim com o Cruzeiro Os últimos dois anos Está sendo assim Com o Atlético E Corinthians Que vão brigar Pelo título Até a última rodada Na minha opinião É E as outras Equipes que oscilam Ficam nessa Né Três rodadas É Passam a brigar Pelo G4 Depois perde Três, quatro jogos Ficam preocupados Com a zona de rebaixamento Então você não consegue Ter uma estabilidade emocional Principalmente No seu grupo de trabalho E com isso acontecendo Fica difícil Você manter um planejamento Por isso Troca constante De treinadores Num campeonato tão longo A gente tem Quase que uma média De um treinador Por rodada Sendo trocados E isso é muito ruim Né Porque Eu acho que Os dirigentes Os treinadores Que entram no início De uma temporada Eles devem fazer Um planejamento coerente Com aquilo que Com aquilo que eles têm De material humano Né Não adianta você Iludir torcedor Iludir imprensa Porque lá na frente Você vai pagar E aí você tem que Dar uma resposta Para o torcedor Pelo insucesso Que está acontecendo Com a sua equipe E aí Troca o treinador Troca Vai trocando O que dá para trocar E aí no meio de temporada Com essas trocas constantes Dificilmente Algum clube Pega no trampo Né E somado a isso Né Roger Aí chegam vários jogadores O Vasco É um péssimo exemplo disso Sem dúvida Eu estou falando Troca o que é mais fácil Trocar O Vasco é o time Que mais contratou Na competição A gente falou muito Do Palmeiras Porque o Palmeiras Chegou com Alexandre Matos Diretor antigo Do Cruzeiro E aí fez algumas Contratações várias Eu acho que mais Até do que 25 Mas o Vasco Ele A cada derrota A cada insucesso Numa partida Ele contratava E contratava de monte Sem planejamento Sem preocupação com o futuro Né Porque isso vai onerar As próximas folhas do Vasco E como é que ele vai Administrar isso Os jogadores que chegaram Não fizeram sucesso Vão ter que Ter seus contratos revistos Para as próximas temporadas E não é tão fácil Porque o jogador Também não vai aceitar Qualquer tipo de Pedido Para diminuir salário Para abrir mão Do contrato Que tem Se tem um contrato longo Então isso é muito difícil De administrar Por isso Que o Vasco Está nessa situação É Muitos dos que o Vasco Contratou Salvo engano Até o Arthur Trouxe a informação Essas semanas Que 11 ou 13 Termina o contrato Em dezembro O maior problema Do Vasco Foi trazer Em grande quantidade E em pouca qualidade Imediata Porque muitos Não estavam em condições De entrar de forma imediata E o Vasco Precisava para ontem Né Que esse reforço Entrasse em campo E muitos Não estavam nessas condições Ou já vinha De um tempo inativo É Ou vinha de um campeonato Que o nível de exigência Era outro Eu estava em Porto Alegre Fazendo o jogo Do Grêmio Que foi um jogão Jogão Jogar São duas equipes Que estão na parte De cima da tabela O Santos Provavelmente tem A maior ascensão Dentro da competição Saiu da zona De rebaixamento Para figurar Entre os quatro primeiros E o Grêmio Consolidado Nessa terceira colocação Jogando um belíssimo Futebol Para mim O treinador do Grêmio É o melhor treinador Do campeonato Além de ser Uma revelação Revelação Eu fico entre O Milton Mendes E ele Porque ele Eu acho É um cara Mais Sólido Passa Uma Capacidade De entendimento Do jogo Muito impressionante Meu xará Eu acho que tem Alguma coisa No nome Já puxou Para o lado dele Está vendo O Getúlio Vargas Olha aqui Roger Antes de me despedir De você O Getúlio Tem uma pergunta Para fazer Porque a gente Aqui procura Fatos da carreira Do Getúlio Vargas E sem penaltes Mas o professor Narigueta Descobriu aqui Que é um personagem Que nós temos aqui Um comentarista Roger Ele recebeu uma informação Ontem Queria que você ouvisse Essa informação Para ver se procede Sobre o Getúlio Vargas Só tem traíra Getúlio Vargas Getúlio Vargas Meu filho Eu soube ontem Que você era conhecido Nos Flamengo Como mão de quiabo É mole Procede Meu garoto É mole Vou passar a bola Para o Roger Aí Roger Me ajuda Não Eu não lembro Do mão de quiabo Não Eu lembro Do mão de maionese Mão de alface Só tem traíra Roger É brincadeira Mas para a gente Encerrar esse papo aqui Eu sei que você tem Seus afazeres Também Está de volta Não tem a nossa vida Boa Não tem a nossa vida Pois é Em relação Roger A uma entrevista Que eu escutei Do Abel E o Muricy Também bate muito Nessa tecla Que aqui no Brasil Óbvio Pelo imediatismo Pela nossa cultura O time está mal Manda o treinador embora O time está mal Manda o treinador embora O Muricy chegou até a dizer Que essa história De planejamento É balela O cargo do treinador Está restrito Ou está condicionado A bola bater na trave E entrar Ou bater na trave E sair Aí eu te pergunto Tanto Abel Quanto o Muricy Batem nessa tecla Que quando um treinador É contratado Ele é contratado Por alguém Óbvio que é com aval Do presidente Mas existe um diretor Executivo Um manager Um vice de futebol Que vai lá e contrata Então quando esse treinador Não obtém sucesso A pessoa que o contratou Também tem sua carga De responsabilidade Foi uma aposta ruim A gente vê clubes Com dois Três Até quatro Treinadores Em uma temporada Ou seja Este homem Responsável Pela contratação Errou três Ou quatro vezes Em sua escolha E eles cobram Que seja Responsabilizado Também Essa pessoa Como é que você Vê essa situação? Eu concordo Que é lógico Que quando se pensa Em contratar Um novo treinador As pessoas Que dirigem o clube Sentam Se reúnem E tomam Uma decisão Provavelmente A ideia De um primeiro Que leva A pauta Para a conversa E todos aceitam E lógico Que essas pessoas Devem ser cobradas Também Mas os treinadores São coniventes Também Porque eu acho Que eles iludem Também O torcedor Eles vendem Uma imagem De que tudo É perfeito A partir da chegada Do treinador E aí Falam que vão ser Campeões Falam que vão ser Vão classificar Para libertadores E aí a partir Do momento Que essas coisas Não acontecem Que o trem Está saindo do trilho Que os resultados Não mostram Para o torcedor Que o caminho É realmente aquele A pressão aumenta Então eu acho Que a sinceridade Começa a ser Um ponto importantíssimo Na própria permanência Dos treinadores Vender A imagem Verdadeira Do elenco Que ele vai ter Na mão Olha Cheguei no clube O clube vai brigar Por meio de tabela Infelizmente Esse ano A gente não tem O orçamento ideal Para montar um time Capaz de chegar Na Libertadores E ano que vem A gente pode brigar Por algo mais Porque Passa a ser Ilusório Todo mundo chega Com discurso De iludir Semana passada Não Foi em Quarta-feira Atlético Mineiro Internacional Acabou o jogo Depois de um massacre Do Atlético Mineiro O Argel Que é meu amigo Que jogou comigo No Benfica Durante muitos anos Ele deu uma entrevista Dizendo que o time dele Jogou muito bem Ele viu outro jogo Que o resultado Foi enganoso Que merecia ter empatado Ou até vencido o jogo Isso aí Ou eu entendo Que ele está tentando De alguma forma Mostrar que o trabalho dele Está num caminho legal E que até está Porque ele chegou E deu uma nova cara Para o Inter Ou ele está tentando Enganar o torcedor Porque ninguém viu Aquele jogo Roger E mais além Ainda nessa entrevista Do Argel Que a gente reproduziu Ao vivo lá No Esporte Interativo Ele diz o seguinte Não vejo problema nenhum Em perder para um time Que está na zona de rebaixamento Ou brigando Ou seja Na zona de classificação Não, não, não Quando ele perdeu Para o Figueirense Não, não Mas esse jogo Ele está citando Do Atlético Mineiro Ah, perdão O jogo contra o Figueirense O Inter estava reagindo Se aproximando do G4 Aí ele perde para o Figueirense Aí ele chega na coletiva E diz Não, não tem problema nenhum Faz parte Mas se você está galgando Um G4 Eu acho que O mínimo É você falar Realmente é uma baixa É uma gordura Que talvez a gente pudesse Acumular Ou Não acumular Mas conseguir 3 pontos Porque Efetivamente Um time que briga Pelo G4 Quando pega um Que está brigando Pelo Z4 Dentro ou fora É obrigação a ganhar Vídeo Corinthians Que é o que você falou Para a gente É o time mais equilibrado Mais instável Então eu acho Que as coisas Tem que ser muito mais As claras Exatamente A coisa da coerência Exatamente Até porque Ninguém gana ninguém Todo mundo entende É verdade Por mais que Tenham pessoas Que já estiveram lá dentro De alguma forma Os que estão fora Entendem também Torcedor entende De futebol Então é muito difícil Você enganar alguém Então quanto mais transparente Quanto mais verdade Você passar para o torcedor Que é o maior patrimônio De qualquer Dos clubes É o torcedor Por mais história Que o clube tenha Por mais títulos Que ele tenha Dentro da sua sala De troféus O patrimônio real Do clube É o torcedor Então é para ele Que você deve satisfação Quanto mais transparente Sejam Sejam os presidentes Os treinadores Eu acho que Melhor vai ser o trabalho E mais tranquilo Ele pode levar o seu trabalho Esse Roger Flores Que agora está do outro lado Comentarista esportivo Em uma TV especializada E vamos falar de bola Vamos falar de Ricardo Gomes Técnico da equipe Do Botafogo Botafogo Que chegou ao centésimo gol Em campeonatos brasileiros Tem gol em 84% Das partidas Nessa temporada Sem gols No ano Chegou a essa marca Com o gol de Neilton Que foi um dos gols Da vitória de 4x0 Com dois gols de Navarro E um golaço também Do Willian Arão Partida contra O Bragantino Fato é que O Botafogo Apresentou bom futebol Mas na segunda divisão Tem apresentado também Uma certa lentidão Muito também Pela questão De ter o Willian Arão Como um grande jogador Da equipe Que é um bom atleta Mas apresenta Essa lentidão Um meio de campo lento Do Botafogo Principalmente na transição Vamos ouvir O que o Ricardo Gomes Falou sobre o assunto Falou sobre a partida Acompanha agora O Bragantino Equilibrou E nesse Aí Tivemos a sorte De fazer o gol Aí o jogo Foi na nossa feição Porque aí Ficou difícil Para eles Encontrarem O espaço E saíram da Estratagem inicial De contra-ataque E aí ficou Mais fácil Para ser um jogo Um bom jogo Taticamente Mas isso Isso não é Nem sempre assim Então foi bom Mas não mais Não mais do que isso Ricardo Aqui novamente Do celular direito Eu gostei muito Do posicionamento Hoje do Neilton Você deu uma liberdade Muito grande A ele De esquerda Direita Enfim Não tendo um posicionamento Fixo Dando essa liberdade Para ele E com isso O Navarro Também acabou crescendo Você está encontrando Realmente a tua formação Ideal Ali naquele Na frente de ataque Do Botafogo Eu cheguei no ano Ele chegou junto Eu acho que Na mesma semana Posso estar enganado Na mesma semana Isso A gente faz um trabalho De equipe Com vocês É a mesma coisa Você precisa de um tempo Para encontrar Vocês Na redação de vocês É a mesma coisa Você precisa Conhecer o jogador E esse Ele está muito Muito aberto Exatamente Sempre para o lado esquerdo E aos poucos A gente conseguiu Botando ele mais Com mais liberdade Direita Esquerda E sem Está totalmente aberto Tem jogados Que ele pode fazer Do antigo ponta Mas ele é muito Perigoso Quando entra Quando entra Como O antigo O antigo 10 Em cima Em cima Do atacante É isso Nós estamos Encontrando O posicionamento Estou aqui Há 3 meses Isso é Para o futebol Muito pouco Ricardo Você aproveitou Durante esse período Para apurar As sinalizações Trabalho tático E disse que está Corrigindo o posicionamento Dos jogadores Você falou isso Na manhã de sexta-feira O Daniel Carvalho Em pouco tempo Em campo Ele colocou o time Mais à frente Pressionando mais O adversário E você perde ele Poucos minutos depois Com uma falta Da forma como aconteceu Que expectativa tem Em relação a esse jogador E o comentário também Sobre a atuação Adão Acho que É uma pancada Vamos fazer O que tem que ser feito Mas não é Acho que joga Joga contra o Ceará Não tem problema não A atuação foi boa Boa Acho que não foi Taticamente Já expliquei Foi muito boa Mas Da história do jogo Nós temos Esse gol Cedo Onde o Bargantino Estava equilibrando O jogo Isso nos ajudou E a partir daí O jogador Os jogadores Estão mais 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 Fresco Fisicamente A parte Tática A parte técnica Depende Do frescor Físico E a história Do calendário Então Qualidade do jogo A gente não sai daqui Com vergonha Porque Tem jogos Que você Infelizmente Você não pode impedir Os jogadores Porque Não dá Não dá Jogo terça Terça Quarta Quinta Sexta Isso é Jogo de futebol O Bargantino Jogou Apesar da Derrota Jogou futebol É isso Nós precisamos Encontrar uma maneira De jogar Sempre assim Isso que Poderíamos Discutir Aqui Tudo bem Nesse Futebol Moderno Existe uma discussão Muito em relação Ao nove E o nove No Botafogo Hoje é uma peça Importante Para você Quando ele está em campo Além dos gols Ele traz uma movimentação Prende a zaga A gente percebe Que o Navarro Está muito bem Entrosado já Não digo dependência Mas ele é uma peça Fundamental hoje Para você No time Sim Nós perdemos O Navarro Alguns jogos Depois Encontrei o Sassá Como atacante Nós temos um bom Elenco Com a importância De cada um Isso vai crescendo Com o decorrer do trabalho É que a gente faz A gente faz A gente faz Com muita sede No pote Muito cedo E daí A posição técnica Eles tem que Não fazer uma coisa Diferente Mas Não segue Uma filosofia Isso é Mal para o futebol Importante Importante O Navarro Vai ganhando Porque ele vai Conhecendo O Neilton E o Daniel O fato de Uma equipe De futebol Eu insisto nisso Não se faz De um dia Para o outro Por vezes você tem Dois, três E as coisas Não correm bem Mas tem que ter Uma Consciência Do trabalho A ser feito Para mudar Esse quadro De jogos Não bem Jogados O futebol brasileiro É a essência do jogo Toque de bola Bem organizado Nós perdemos Bastante Só a pressão Só toca o treinador Mais nada O time continua A mesma situação Então Não é só O fato do Neilton Comigo É o Navarro Com o Neilton Com o Sassá O tempo de jogador No clube Isso é extremamente importante Até pela evolução Eu tenho que Ganhar jogos Verdade Mas eu tenho que fazer Com que o Navarro E que o Neilton Fiquem muito melhores Trabalhando comigo Eles tem que sair Do Botafogo Muito melhores Porque ficaram um ano Trabalhando bem Esse processo Parece que nós Esquecemos no Brasil Nós temos que ter Ganhar jogos E temos que Fazer evoluir O jogador Isso Aparece Nós esquecemos Dessa Extremamente Extremamente importante Trabalho de equipe Isso Isso Em qualquer situação Um jogo Porque o jogo Tem a ciência Mas é um jogo Você pode Você pode Tem dia Que faz tudo certo Dá errado Mas no decorrer Do ano Você entende Que o Navarro Vai conhecer O melhor O Sassá E consequentemente As jogadas Vão sair melhores E assim vai O Daniel O Rodrigo O Rodrigo Você pega o Rodrigo E o William Varão O que eles fizeram hoje Não fariam Há um mês atrás Tem a parte De desgaste Mas tem Tem também O conhecimento Do profissional Ricardo aqui Boa tarde Parabéns pela vitória Ainda sobre o Daniel Carvalho Supondo Que ele não tenha Condições de jogo Você manteria o Otávio Que saiu vaiado hoje? Não Isso aí Isso aí Não posso Dar a escalação No Conto do Ceará Não vou Não Olha Já vi Vários Toquei três mil Vários jogadores Saindo vaiado Isso Isso faz parte Isso não tem Porque a vaia Não existe Não Tem Cada dia A sua preocupação Agora Ninguém falou Dos gols Do Botafogo Sem gols Ninguém Ninguém Essa pergunta Não Porque o Caco Tá reclamando Aqui Ninguém fala Ninguém fala Aí o Caco Tá Porra Desde que eu saí Do vestiário Tá O Caco O Caco E aí Boa Gostou? É a minha vez Essa pergunta Mas eu não vou Fazer essa pergunta Ainda Ricardo Porque antes Eu queria te perguntar Uma outra coisa O Botafogo Chega a 59 pontos Tá na liderança E até em cima Do que você falou Na entrevista Antes do jogo Você acha que o processo Do Botafogo A Série A Ainda tem aquele quase Ali no meio do caminho Ou agora a gente já pode Falar que o Botafogo Subiu O negócio do quase Tem um roubo quase Nada disso Não tem Eu tô pensando No Ceará Não quero saber Da pontuação Eu quero mais Três pontos No jogo contra o Ceará Isso é que eu O trabalho vai ser Em cima disso Depois Depois Garantindo Garantindo a classificação A gente pensa É outra coisa Vamos sonhar Mas Eu acho que Esse time O clube Com certeza Esse time Também Não merecíamos Estar na Na Série B Mas Então Isso tem que ficar Marcado Para nunca mais voltar Oi Boa tarde Parabéns pela vitória Ricardo Eu queria te fazer Uma pergunta Sobre o Jefferson Hoje a gente viu Ele fazendo Uma defesa Espetacular Uma presença Incrível Realmente É um dos maiores Goleiros do Brasil A gente viu A resposta Da torcida Sempre Muito Sempre muito Engraçado Depois dessa palavra Queria saber A tua opinião Como é que ele chegou E se você precisou Levantar Alguma coisa Do ego A gente E sua opinião Sobre a troca Do Jefferson Pelo Alisson Nesse jogo Em casa Na seleção brasileira Ele que Sempre foi o primeiro Goleiro da seleção brasileira E é o goleiro Do Botafogo Eu não respondo Só a última Uma última parte Porque aí Você tem a comissão técnica Dunga Tafarel Conhece muito bem Não tem A Vou falar uma coisa Eu sou da Da geração Do Tafarel Jogamos juntos Eu, Dunga, Tafarel O Tafarel Vocês lembram A primeira derrota Do 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 Brasil As eliminatórias Vocês lembram disso? Vocês já eram Nascidos? Já não? Já eram? Oi Então Como é que foi A volta do Tafarel? Sim Qual o final do Tafarel Campeão do mundo Então Ele tem O espelho Lá No Espelho Do 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 Jefferson Olha só Fui longe Fui no Tafarel Treinador Treinador de goleiros Da seleção brasileira Por méritos Passou por isso Então Tudo certo Não tem Não tem que levantar O O Jefferson Porque ele é Ele Ele é um cara Bem Bem resolvido As coisas vão Sempre correr Para o bem Não tem isso Isso é um jogo Ciência Mas é um jogo Mais jogo Do que ciência Consequentemente Tem essa Tem uma hora Que faz tudo certo Então O Jefferson É um cara Muito bem resolvido Tudo certo E por isso Essa atuação de hoje Considera Ricardo A melhor atuação Sobre o seu comando Do time Quatro gols Jogadas bem Trabalhadas Até pela questão Do tempo Como você estava Colocando Que a tendência É melhorar O trozamento O pessoal se conhecer mais Então é por aí Essa foi a melhor atuação Sobre o seu comando E a próxima Tem já Melhoraram Cara, você sabe Que a história Quando você tem Com o ocidente Que eu tive Você pode ter A memória recente Fica complicada Foi boa Foi boa Comparar Porque cada um Cada jogo Com a sua história Foi muito boa A apresentação Não posso comparar Com outras Com outras São todas Muito importantes Por vezes você Vai na raça Já foram Três, quatro Quatro casos Bom esporte A gente ganhou Não sabe porquê A gente nem sabe porquê Mas ganhamos Por vezes é assim Por vezes jogando muito bem Mas acho que não foi a Pelo número de gols Mas teve uma Teve um jogo Marcante Para mim Paraná O Paraná jogou Jogando muito futebol E o Botafogo Superou Com mais Mais futebol Mas é claro 4x0 É outra história Eu vou aceitar Perdi o argumento Boa noite O Botafogo Estava chegando Muito próximo Da pontuação Que é necessária Para conseguir o acesso E queria saber Se você tem feito Algum trabalho Específico Com os jogadores Para conter Ansiedade Já tendo em vista Que está muito próximo De atingir esse objetivo Vi que os jogadores Hoje do Botafogo Entraram mordendo Entraram buscando Todas as bolas Não teve nenhum tipo De sapato alto Com uma ideia Poxa A gente está tranquilo Não teve isso hoje Você tem feito Algum trabalho Nesse sentido A gente conversa Com Não só eu Todos os membros Da comissão técnica E nós temos Alguns jogadores Com poucas experiências Experiências Outros com muitas 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 experiências E isso vai Isso vai Dando Uma 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 cara do time Tá Só que Esse é um trabalho Do dia a dia A gente fala A gente fala A gente fala A gente tem a parte Física A parte tática A parte técnica E tem a conversa Do dia a dia Está sempre melhor Chegando Saindo do Botafogo Na sua volta Tem que estar melhor Não pode estar Diferente Moralmente Olha aqui Alguns jogadores Por exemplo Diego Jardel Entrou bem E ficou muito tempo Fora da Fora da Fora da Relação Mas trabalhou Trabalhou Esse é o nosso Trabalho Do dia a dia Elvis Entrou bem Diego Perdeu a posição Voltou Voltei Com o Diego Como lateral Zagueiro Lateral Voltou Hoje Como zagueiro Esse é o nosso trabalho O dia a dia E fortalecendo Sempre De que forma Muito trabalho E humildade Se você Intentar E tentar Achar Se você Quando você acha Que sabe alguma coisa Você vai Vai se ferrar Não tem jeito Trabalhar muito Bem E de forma Humilde Isso eu passo Para os jogadores Com os jogadores Que entendem Pela experiência E outros Que Pô Esse cara Ia ser muito chato Mas Vamos entender Da na frente Boa noite Ricardo Parabéns Sei que você já falou Um pouquinho Do Navarro Falou que ele Está crescendo Por causa também Da parte coletiva Do entrosamento Com os companheiros Mas ele está se tornando Um jogador muito importante Nessa campanha Já são nove Gols Em onze jogos É um cara Que chegou há pouco tempo Chegou junto contigo E já está tendo Essa identificação Com a torcida Antes mesmo do jogo A gente já viu Os torcedores Gritando o nome dele Um jogador Que você também Não conhecia Qual a importância dele Você falou Todos são importantes Mas ele já Está virando um pouco Ídolo Ele já está perto De renovar Sim, sim É simples Ele é O definidor Ele é o cara Que tem que botar A bola para dentro Não só ele Mas o principal E ele Cumpre o papel O papel Da melhor forma Além de Justo Está jogando bem Por vezes O cara Só bola Para dentro E depois Não joga tão bem Está jogando muito bem Então A participação Tática dele Olha Realmente Eu não conhecia Muito bom Muito bom Numa resposta Anterior Você falou De conversa E o tempo É curto Terça já tem O Ceará A conversa Vai ser importante Em cima De um adversário Que vem Sofrendo derrotas Em cima De derrotas Está na zona De rebaixamento Para evitar Justamente Um tropeço Nessa coisa Do Botafogo Jogar Com a responsabilidade Com o favoritismo Na próxima terça Qual foi o resultado Do Ceará Estava perdendo Para o Criciúma Até então 2 a 0 Tá Já encontrei Um jogo Que o Ceará Foi o Santa Cruz Ceará Que eles mereciam Vencer Então vai ser fácil É um bom time Que passa Para o Augusto Não conheço As dificuldades Mas que passa Mas que é um bom time Eu tenho na minha imagem Esse jogo Eles mereciam Vencer No Arruda Então vai ser fácil Essa aí não vai Não tem jeito Isso é Temos essa responsabilidade Dos três pontos Mas temos que preparar Esse jogo De que forma O Ceará É um bom time Com dificuldades Que eu não conheço Mas que é um bom time Tem Tem O time que é Mais ou menos Não consegue jogar bem O time com dificuldade Bom Com dificuldade Que a gente não conhece Ele consegue Não consegue fazer Uma boa campanha Mas tem que estar Sempre ligado Que ele vai Ele pode surpreender Esse aí O técnico da equipe Do Botafogo Botafogo que tem mais Uma pedreira Enfrenta a equipe Do Ceará Na sequência Do campeonato brasileiro O Ceará Que perdeu de 3 a 0 Para a equipe Do Criciúma E precisa vencer Para tentar se livrar Da zona de rebaixamento Lembrando que o primeiro Fora da zona É a equipe do Macaé E seguimos agora Falando de Jorginho A equipe do Vasco da Gama Empatou com o São Paulo Em 2 a 2 Jorginho falou Depois do confronto E você vai ouvir agora Um gol sofrido como esse Né Jorge Em 42 minutos Mais uma vez acontece Uma situação Como essa com o Vasco Como que Dá para Tentar conversar Com os atletas E levar até Na base da conversa mesmo Para que isso Não interfira Na sequência do Vasco Não interfira No ânimo Para os próximos jogos Porque a vitória Estava na mão Bem Uma coisa É você ficar insatisfeito Com o que Você viu O que aconteceu Não poderia acontecer De jeito nenhum A gente tomar o gol Que nós tomamos A outra coisa É a perspectiva Que a gente tem pela frente A gente tinha 5 pontos De diferença E nós temos 4 Então A gente continua dentro Continua muito motivado Ninguém pode se abater Em relação a isso Agora A gente não pode Deixar de jeito nenhum São Paulo Conseguir empatar Um jogo como esse É realmente É lamentável A gente Tinha todas as possibilidades De ficar A dois pontos Da zona de rebaixamento E perdemos Essa grande oportunidade Mas isso De forma nenhuma Tira nosso ânimo A nossa Confiança A perspectiva Que a gente tem Na realidade melhorou A gente tem 2 jogos Em casa Apesar de 2 grandes equipes Para mim O Grêmio Uma das melhores equipes Futebol brasileiro hoje Até mesmo Pelo seu treinador Que está fazendo um trabalho O Roger Está fazendo um trabalho Maravilhoso Parabenizo ele Realmente Uma equipe Muito difícil De ser batida Mas Jogando em casa A gente realmente Precisa fazer O nosso dever de casa Tanto esse jogo Contra o Fluminense Você falou aí Jorginho Que inadmissível Tomar o segundo gol Do São Paulo No momento que o Vasco Estava ali Para fazer o terceiro Na ótica do jogo Você vê ali O inadmissível maior As chances perdidas No ataque Ou o gol sofrido Com um jogador Com um jogador Com um jogador que é volante Entra sozinho Na grande área E faz um gol De um time Que tinha um jogador A menos As duas situações Claro que a gente Não foi eficiente O suficiente Para fazer os gols Mas A gente não poderia De forma nenhuma Deixar com que o São Paulo Contra-atacasse a gente Ou mantivesse Uma posse de bola Com a superioridade numérica Como a gente estava Era simples Manter a posse de bola Fazer o São Paulo correr Porque o São Paulo Não é uma equipe Muito pegadora É uma equipe Que mantém o espaço É uma equipe Muito qualificada Tecnicamente E se eles tiverem a bola Mesmo com um jogador a menos Eles têm muita capacidade Para isso Então era só manter A posse de bola Não precisava fazer o terceiro E nós tentamos Duas Três E tomava o contra-ataque Duas Três E tomava o contra-ataque Era simplesmente Manter a posse de bola Estou esgoelando ali O tempo todo Realmente Eu cobrei isso Dos jogadores E a gente vai conversar ainda Sobre isso essa semana Mas isso não pode acontecer A gente tem que manter Essa posse de bola E manter o resultado Jardim, a última vez Que você veio aqui Pela Copa do Brasil Você rotulou Aquele esquema Do Osório De kamikaze Hoje foi a segunda partida Do Doriva O novo treinador De São Paulo Mudou muito o São Paulo Ou ele continua kamikaze? Eu não gosto De comparar Não queria falar Sinceramente sobre isso Porque qualquer Coisa que eu colocar aqui Pode ser contra o Osório Ou contra o Doriva O Doriva Não teve tempo ainda De trabalhar Pegou A coisa no meio do caminho E não é fácil Até diante da questão política Que o clube Passa É muito difícil O que ele está Pegando Só sei que é um grande treinador Já demonstrou isso Com dois campeonatos Em dois anos E com certeza Ele vai fazer o melhor Para o São Paulo Jorginho É claro que são circunstâncias Diferentes Mas o final Acabou sendo igual São três jogos Que o Vasco está na frente E acaba sofrendo O gol de empate Depois de 40 minutos Hoje foi 42 43 no último jogo Também no Maracanã A ansiedade É não saber segurar o resultado Claro que teve O lance do pênalti No último jogo Hoje o Vasco Perdeu muitas chances Mas o que você avalia Por favor Não Eu acho que é Justamente a gente ter O equilíbrio necessário Dentro da partida Ter a percepção Do que está acontecendo Dentro do jogo Eu acho que isso Foi o principal Hoje Os jogadores Que a gente tem Jogadores experientes A gente cobra Bastante disso Com os jogadores Mantenha a posse de bola Não precisa se arriscar tanto Espera o momento certo Algum momento Eles vão falhar Na marcação Porque é só fazer Essa bola girar De um lado ao outro Até que eles encontrem Um espaço necessário Não precisa O tempo todo Ficar forçando Uma situação como essa A gente lamenta muito Foram seis pontos Os dois Outros aí Por uma questão da arbitragem Que já foi muito falado Sobre isso Eu não gosto de falar Sobre isso E hoje Foi uma situação nossa Apesar também De ter achado Que teve um outro pênalti E talvez aí Por São Paulo Ter reclamado muito Talvez ele não Deu o segundo pênalti Jorginho Você não gosta de falar Sobre a arbitragem Mas eu vou te perguntar Sobre isso Porque o adversário Está falando sobre a arbitragem O Rogério Senna Diz que foi um pênalti De bastidor O que você tem a dizer Sobre essa declaração E sobre a arbitragem No geral A partir de hoje Eu ainda não vi ainda A imagem Mas já procurei saber Que realmente bateu na mão Que foi mão Então como ele tinha O cartão amarelo também Acabou tomando amarelo e vermelho Não tem que falar Sobre essa situação Da outra vez Eu não tive a oportunidade De falar Mas também não falaria Sobre a questão da arbitragem O que eu falo A arbitragem Às vezes confusa Eu acho que hoje Não porque Teve um pênalti A nosso favor Mas a arbitragem Foi normal Ele mandou seguir Algumas jogadas Que os jogadores De repente simularam Ou jogadas Que não eram tão Para uma falta Ele deixou a coisa seguir Foi uma arbitragem Extremamente normal Não teve nenhum momento Assim que a gente pode falar Foi um absurdo A respeito O Rogério é um amigo Jogamos juntos Mas Eu não vi ainda a imagem Mas eu achei que foi pênalti Jardim faz Oito rodadas Que vocês não perdem Mas nas últimas Três rodadas O empate Veio depois Dos 40 minutos Como o nosso colega Ali falou E você achou um time O time do Vasco Que não é um time novo Você acha que toda essa pressão Para sair da zona do rebaixamento Ainda faltam 7 rodadas Esse time Esses 11 Que você achou Vão aguentar Ou você vai ter que Pensar em outras opções Também Vão aguentar Vão aguentar Eles estavam aguentando Quarto e sábado Quarto e domingo Ainda mais agora Com duas semanas aí Cheias de trabalho Então a gente ter A sabedoria Naturalmente De dar os treinamentos Específicos Eu tenho muito Essa preocupação De cuidar Daqueles Mais experientes Eu passei por essa fase Sei como é A gente às vezes Tem muita vontade Por exemplo É o caso do Guina Azul Ele sempre quer treinar muito Sempre quer Mas a gente tem que segurar Tem que entender Que não dá para fazer isso Mas os jogadores Estão muito bem Fisicamente a minha equipe Está bem Tem uma característica Não é uma equipe Extremamente veloz Mas tem a sua característica A sua forma de jogar E a gente vai Chegar ao nosso objetivo Não tenho dúvida É que a gente Fique engasgado Pela possibilidade Os dois últimos jogos Contra as equipes do Sul A gente viu Tudo o que aconteceu E perdemos Quatro pontos No finalzinho Fomos extremamente prejudicados E o jogo de hoje Estava na nossa mão Faltou simplesmente A nossa capacidade De manter o resultado Jorginho Por favor No seu tempo de jogador Esses pênaltis Não seriam marcados Existe uma clara confusão Entre o que é bola na mão O que é a intenção De colocar a mão na bola Por causa dessa bendita orientação Que parte da comissão de arbitragem Você não acha que isso Precisa ser revisto? Eu já participei Até numa oportunidade Em que a FIFA Estava querendo abolir A disputa de pênalti Eu estava ali Estava eu, Zagallo E o Dr. Lídio Toledo Conversando sobre essa situação E eu acho que tem que ser Sim A gente tem que rever sempre O que é melhor para o futebol Por exemplo Hoje Dizem que não se usa a imagem Mas a gente já percebeu Que em alguns momentos Não é possível Que a imagem foi usada Inclusive A expulsão Esqueci aqui O lateral do Egídio A expulsão do Egídio Quer dizer Claramente Aquilo ali foi usado Uma imagem Que o jogador voltou Depois de dois minutos Então isso Precisa ser revisto Pela FIFA Tem que realmente Pensar sobre essa situação Dos pênaltis Porque está tendo Uma confusão Um leva um critério O outro leva De uma outra forma Então com certeza Tem que partir de cima Para baixo Da FIFA E depois automaticamente Pela Federação Brasileira Confederação Brasileira Jorginho Muito certinha Muito certinha Muito qualificada Forte defensivamente Um ataque Realmente muito eficiente Que a gente vai ter Que trabalhar direitinho Para que a gente consiga Os nossos três pontos Mas ainda continuo Mas acredito sinceramente E vamos ver aí Ao meu lado Ouvindo tudo E muitas informações Para você Tivemos a companhia Mais uma vez Do Brinquinho Sempre dando um show Na rádio Do seu esporte Deixando tudo Perfeitinho Para você Afinal Aqui é conteúdo E é som também Valeu galera Muito obrigado Pela audiência Fui Café Esporte Bola 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 Obrigado.